Olá, estamos começando mais um Red Pill, podcast de cinema, e eu sou o Guilherme Freire, estou aqui com o Vitor Lúcio. E aí, pessoal, sou o Vitor, redator aqui da Brasil Paralelo, estudo filosofia, história e política, e vou entrar nesse mundo das guerras aqui, a convite do Freire. Vou fazer o papel de pessoa comum, que está atrás de adrenalina, de sentimento, de emoção, quero ver sangue. Eu quero filme onde uma pessoa é cortada com espada ou toma um headshot na cabeça, é por isso que eu estou aqui, para fazer esse tipo de comentário. Headshot fora da cabeça ia ser meio difícil também, né? Pleonasmo. Estamos aqui também com o Henrique Zingano. Opa, pessoal, tudo bem? Sou Henrique Zingano, sou sócio aqui da Brasil Paralelo, Sou um dos Pratas da Casa aí, né? Tô com a equipe desde 2017. E estou aí para falar hoje com essas grandes presenças aí sobre nossos filmes de guerra. E estamos aqui também com Luiz Felipe de Olianza e Bragança. Tudo bem, amigos? Estou aqui para resgatar a glória da guerra. Vamos ao podcast. Já começamos bem. E o... Eu já estava brincando aqui antes de começar o podcast, né? Que muitos filmes... O cara vai atrás do cinema cult, esse negócio. A primeira coisa é filme do Vietnã. Cara, filme do Vietnã não fala de glórias da guerra. A maioria dos filmes... Para mim, um exemplo é o Platão também, que é um drama e não sei o quê. E os caras estão em depressão, e os caras são mais fracos e não sei o quê. Vocês gostam desse tipo de filme, desse estilo? Vamos lá. Cara, um dos meus filmes favoritos, na verdade, é sobre a guerra do Vietnã. Apesar de eu concordar com o teu ponto, que os filmes, eles são uns dramalhão sempre. É o problema psicológico do soldado ali na guerra do Vietnã. Não traz as glórias da guerra, que nem o Luiz falou, né? Mas o Full Metal Jack, né? Que é o filme do Kubrick aí, que foi lançado... É, de 87. Eu já assisti esse filme, acho que deve ter sido visto umas 10 vezes, assim. Porque eu realmente gosto muito dele. E os filmes... Filmes que eu gosto, eu geralmente assisto mais de uma vez, né? Eu acho que isso deveria ser para todo mundo, assim, né? Para gostar de um filme, tem que ver ele pelo menos aí umas três vezes para pegar. Que é o filme do gordinho e fica louco. Isso, é o filme que se passa em dois estágios, basicamente. Que é o primeiro... A primeira parte é um treinamento dos Marines, né? No Paris Island, lá, né? Que é um campo de treinamento dos Marines. E depois, a segunda parte é a própria guerra do Vietnã, né? Que tem uma... Acompanha lá uma tropa. Que eles estão, enfim, conquistando objetivos dentro do Vietnã e vivendo as experiências de guerra lá, né? Tem aquela mulher que está muito louca, né? Nas cenas da batalha. Esse filme, eu lembro, quando eu era criança, tinha uma série do History Channel, que era o sargento desse filme que apresentava. Ah, sim, o Sargento Hartman. E o cara explicava o que era um cantil, como é que funcionava o negócio. Era engraçado, uma experiência nostálgica. Todos os do Vietnã são meio deprimentes, né? São excelentes, são muito bem feitos. Eu acho que todo esse aspecto de combate nu e cru, ele é mostrado. Tem outro filme bem antigo, que é Boina Vermelha ou Boina Verde. Os Boinas Verdes com o John Wayne. Ah, esse é muito bom. Esse é um antigo, eu sou da velha guarda aqui, né? Mas todos eles são assim, os Estados Unidos perdem, os bonzinhos perdem, o comunismo ganha. Então, eu não gosto, sinceramente. Eu não acho que o Tom é bom, apesar de serem filmes espetacularmente bem feitos, né? E desses nomes que nós já falamos aqui. O Platon eu assisti recentemente e eu me segurei muito pra não dormir. Porque, assim, o filme é pesado. O filme foi feito pelo Oliver Stone. Isso é um indicativo. O pessoal vai ter que se segurar pra não dormir. Então, assim, é triste, é denso. Ele não me trouxe a emoção que eu quero de uma guerra. Porque quando eu assisto um filme, eu quero me sentir lá dentro, na guerra. Senti medo, senti tensões, dramas. Porque guerra também envolve o medo da própria vida, com o medo de quem tá ficando pra trás. Com muitas outras inseguranças. Platon não me trouxe essas tensões como alguns outros que eu vou comentar trouxeram. E o Narciso pra Matar, ou se engano, já que você gosta, você podia me explicar o que tem de bom nesse filme. Depois da parte em que termina o treinamento. Porque enquanto eles estão treinando, o filme é bom. Eu gosto de ver o sargento lá, que inclusive é um sargento real, né? Sim. E ele treina o pessoal. Tem uma lenda, até só para isso rapidinho aqui. Esse cara tem uma lenda que diz, eu vi isso em algum lugar, agora não sei se é verdade. Que quando eles estavam tentando achar alguém pro elenco que fosse o sargento, o Drew Instructor esse. Disseram que foram num quartel lá e viram ele dando instruções pra uma tropa. E viram, ah, esse cara aqui, tem que escolher esse cara aqui. E contrataram ele, então é real. Isso é verdade. Ou tem outra história que eles já eram também um tenente da Guerra do Vietnã. Um veterano da Guerra do Vietnã. E foi escolhido por causa disso, porque ele era um cara bom nisso. Então uma das histórias é verdade. Quando eu vi esse filme, pareceu que eram dois filmes em um. Meio que as cores mudam, o tom muda, tudo muda. E é muito bruto. É um corte muito abrupto. Inclusive, o protagonista, ele é mais apagado na primeira parte. Depois ele volta a ter destaque na continuação. Eu não entendi esse filme. Eu preciso de sua ajuda, então. Você fala, por que esse filme é bom? A tese do filme não é que treinamento militar deixa as pessoas loucas. Desculpa interromper. Eles não têm heróis. Acho que aí é um norte de todos os filmes do Vietnã. É tudo anti-heróico. E quem você deveria se associar, não se associe, porque ele vai morrer rapidinho. Tu acaba me batizando com os soldados ali, porque eles vivem experiências reais, dilemas morais ali. E tu fica, nessa segunda parte que tu comentou, acho que tu fica mais a fim de assistir os dramas que eles estão vivendo ali, do que a própria guerra em si. Cara, eu criei empatia com o Sargento na primeira metade. Eu não sei se você faz assim. Eu também. O Sargento é muito triste com ele morrendo. Eu fiquei triste também quando ele morreu. Eu gostei daquele, desse do Kubrick, que eu gostei daquele Animal Mother, que era o cara grandão que atirava metralhador e saia assim. Ele era kamikaze mesmo. Ele era kamikaze. Mas esse era o estilo dos filmes anteriores aos filmes do Vietnã. Aquele cara que sai. Inclusive, ele sobrevive. É verdade. Ele sai atirando que nem um louco, tinha um atirador, tinha um sniper apontando, não conseguiu pegar ele. Pegou os outros que estavam com mais medo que ele, pegou o chefe dele nessa missão, mas ele permaneceu. E ficou o líder do Platão, do Pelotão. É verdade, é verdade. Pessoal, antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é crucial aqui pra nossa conversa sobre filmes de guerra, né? Alguém aqui tem alguma experiência militar? Tô vendo o Vitor Lúcio meio travestido aí. Alguém tem alguma experiência militar aqui? Cara, eu servi por muito tempo em lugar algum. Eu sou general de sofá. Eu comando meu sofá. Então vocês não estão no lugar de fala, porque eu estou no meu lugar de fala. Essa aqui é minha boina do exército, né? Olha aí, olha só. Estou aqui com meus tais também, que eu as engano. E eu também trouxe o meu certificado de reservista aqui, de segundo escalão, né? Só pra dizer aqui que vocês que não viveram a guerra que nem eu vivi, não podem... Não estão no lugar de fala aqui, né? Você já tomou algum tiro? Você já tomou algum tiro? Cara, eu pintei muito meio fio, você sabe? Não, brincadeira. Isso aqui, pessoal, é o meu certificado de reservista que eu fiz a Escola Superior de Instrução Militar, né? Que é uma coisa que o exército tem com algumas escolas de ensino médio, que tu pode fazer o ensino médio e a instrução militar ao mesmo tempo. Então é só de tarde, né? Não é o dia inteiro, que nem seria num CPUR da vida. E eu passei ali, acho que foram 15 semanas, né? Com um campo, diversos treinamentos de ordem unida, gás lacrimogêneo, por exemplo, foi bem divertido. E treinamentos assim, então eu tenho uma certa experiência aí de militar. Eu quase fui pro meio. Minha família quis muito que eu seguisse carreira militar, porque eu tenho primos na área. Sim. Só que eu fui fazer filosofia, então. Bem próximo, bem próximo. Mas aproveitando a contextualização das perguntas, eu também tenho uma, que é, por que assistir filme de guerra? Acho que é uma boa pergunta introdutória pra quem tá acompanhando o podcast, vai começar a ver filmes de guerra. Qual é a vantagem de ficar vendo gente se matar, sabe? Sangue e tudo mais, essa feiura toda da guerra. Por que ver isso? Bem, eu, se eu puder responder a minha experiência, eu, meu pai foi militar. E os meus, e os avós dele, meus bisavós, lutaram na segunda guerra. E também, acho que até na primeira. Então, e até foram condecorados dos diferentes lados, tanto do lado alemão quanto do lado aliado. Então, ele tinha toda essa referência com ele. Comigo foi uma questão de... Eu não posso dizer que foi tradição, porque ele adorava, ele adorava filme de guerra. Então, eu me lembro, as memórias, as melhores memórias que eu tenho minha com ele, é deitado no sofá, vendo televisão, quando passa um filme de guerra, ele já gritava de novo. Filipe, pão, tá passando aqui? Vem cá ver uma ponte muito distante, uma ponte distante demais. Pô, eu vinha correndo. Pô, o filme tem duas horas e cacetada. E eu ficava assistindo com ele. Então, acho que tem uma questão de divertimento, que eu acho que é importante. Acho que pra ele também tem uma questão histórica, de ver como é que a vida dele foi afetada, a vida dos pais dele foi afetada. Eu, como criança, eu vi só divertimento ali. Você só vê aventura, sair de casa, ter ali risco de vida, ter um inimigo bem claro. Então, acho que a vida tem essas analogias. A guerra traz a coisa, transforma tudo que está escondido de uma maneira bem exposta. E acho que o ser humano busca isso. Acho que satisfaz você tendo um inimigo bem visível. Cara, todas as culturas valorizam o exército. Porque o cara está vivendo... É diferente, normalmente classe mercante, tudo que é cultura mercante, tem muito preconceito nas culturas. E classe militar muito menos, porque o cara está morrendo por algo fora dele. Por pior que seja o regime, o cara está indo na linha de frente para morrer por algo fora dele. E eu acho que isso chama a atenção. É vida ou morte. Meu pai, por exemplo, se eu puder aqui dar um pouquinho de luz, eu vim e só descobri muito mais tempo. Ele, no sul da França, onde ele estava, tinha um bombardeio, tinha a sirene, ele tinha cinco anos de idade, ele já com cinco anos de idade, ele se adaptava àquele meio. E todo dia era vida ou morte. Ele tinha que buscar pão lá na fila, sozinho, um garoto lá, com a ração dele. Aí voltava com isso para a família, escutava a sirene, às vezes bombardeava alguma coisa, tinha gente morta. Ele já via isso como criança, que é uma experiência que a nossa geração não viu nada. Uma geração que quer se proteger de palmada, não compreende o que é um perigo de morrer todos os dias de comprovado. E que, no fundo, a gente está violento. A gente é um país violento para cacete. O Brasil, a sociedade moderna, não é só o Brasil, mas o Brasil especificamente. Enfim, então, eu acho que é uma... A gente está em guerra, estamos em guerra, na minha percepção, só que, infelizmente, não é tão visível quanto essas guerras que a gente travou históricas. Provavelmente por isso que Tropa de Elite é um dos filmes mais bem sucedidos do Brasil. A sensação do Brasil é Tropa de Elite. É isso mesmo. Que é um filme que saiu pela culatra, no fim das contas, o resultado dele, porque a intenção era falar mal da polícia. Então, até agora, o Zé Padilha está até agora tendo a ser justificado o filme. A intenção era que a população saísse com raiva da polícia, saísse com uma opinião negativa. E foi, literalmente, o oposto, diametricamente oposto. As pessoas saíram com... Nossa, a nossa polícia é desvalorizada, ela merece um conhecimento maior, ela é muito corajosa. Pena que não é um filme de guerra, né? O Tropa de Elite. Não é. Não é mais trata dessa guerra urbana, né? O argumento é militar, pelo menos. Também não é filme de guerra esses monstros de filme que nem estavam perguntando aqui antes. Ah, o pianista. Eu não considero esses filmes filme de guerra. Também nem passou. Eu adorei o filme, mas não passou na minha cabeça. Eu não considero, na verdade. Mesmo o Lista de Schindler. Foi um debate... Não, não é. Eu não sei se isso é um filme de guerra. Eu assisti Lista de Schindler hoje. Antes de vir pra cá pra poder me preparar. Eu sabia que eu tinha que ver um clássico. Vistar com essa cara. É verdade. Vi e assim... Bem aterrorizante. Passa uma emoção. E como eu vim aqui trazer filmes que trazem sentimentos, ele traz. Não é o sentimento do soldado no campo de batalha. Não é exatamente o filme de sangue que eu mais gosto de ver. E é um filme chato até uma hora e meia de filme. Das três horas de Lista de Schindler. Ele fica realmente melhor depois da metade. Então você tem que ser muito corajoso pra completar a missão de assistir o filme. Então se você chega até o final, você tem realmente um presente. O final do filme é muito bom. Mas é um outro tipo de emoção. Eu gostei dele e considerei filme de guerra porque eu não teria as emoções que o filme trouxe se não fosse a temática da guerra. É verdade. Se o contexto daquelas pessoas ali não fosse o de Hitler contra a humanidade, contra os judeus e tudo mais, o filme não seria tão emocionante, não apresentaria uma imersão tão poderosa, inclusive sendo em preto e branco. Mas a Lista de Schindler me encantou por causa disso. Não por ser da guerra em si, mas por usar o contexto da guerra de uma forma que foi a que eu vi sendo a mais bem feita. Eu não vi um outro filme trabalhar o contexto da guerra sem ser no campo de batalha de uma forma tão excelente como na Lista de Schindler. Isso, assim, é a minha primeira impressão. Eu vi hoje e eu lembro de uma das minhas aulas um professor uma vez disse, perguntou para a classe, alguém aqui já leu Odisseia? E um aluno levantou e falou, eu não li. E o professor falou, eu te invejo, porque eu já. Então você pode ter a primeira vez lendo Odisseia, uma coisa que eu já perdi. Eu hoje tive o que muitos já perderam, agora eu também perdi, mas eu tive a primeira sensação vendo um grande filme. A primeira experiência, o primeiro olhar para um filme preto e branco, cheio de conceitos, cheio de histórias, cheio de, com um drama pesado, mas que não é aquele drama ruim, meloso de guerra, é um drama humano, forte, pesado. É horrível e é positivo ao mesmo tempo. Sim, tem uma redenção também na história. O Oscar Schindler é muito forte o momento de virada dele. Até porque ele é meio, ele tem poucas reações emocionais na virada. Ele é um pouco anti-herói. Ele é bastante estoico na aparência. Isso dá uma força para ele, uma virtude bem germânica. E também que ele começa fazendo essas coisas que ele fez num interesse próprio mesmo de ganhar dinheiro com aquelas coisas ali. Depois ele vai percebendo os valores morais daquilo que ele fez e realmente se toca do bem Isso é muito bom, é bem humano. Ele nem é pintado somente com cores boas, nem somente com cores ruins. Não tem aquela dualidade de esse é o bonzinho e esse aqui é o malvado. É. Acho que toda a riqueza, uma das riquezas que está sendo mais explorada agora do que os filmes de guerra anteriores é entender o contexto humano. Porque você vai falar, poxa, Alemanha, o alemão era um povo malvado, era um povo que já era tudo aquilo. Quando você bota num filme de propaganda de guerra, todo mundo é mau. Todo mundo, até o bebezinho nasceu lá, o bebezinho é malvado. E aí, quando entra nesses contextos que, poxa, peraí, tem gente boa lá também, como é que tem um regime ruim que faz essas atrocidades, mas também tem uma população que, ao menos, é um ser humano igual a qualquer outro. Isso você vê em alguns filmes, por exemplo, o filme Tudo... All Quiet on the Western Front. Sim, sim. Você vê aquela dinâmica do... Grande clássica. do soldado alemão contra o francês. No final do filme, ele mata o francês e fica morrendo de remorso. E é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos, meu pai contava a história do meu tio avô e dos colegas dele que marcharam com grande orgulho. Foram desde o sul da Alemanha, foram até Dunkirk. Então, eles expulsaram os ingleses. Isso é uma honra calada que o alemão sente de ter feito, sabe, mas pelo fato da guerra, deles terem perdido a guerra e isso ter sido tomado uma conotação tão horrível no psique da civilização até hoje, eles não valorizam isso publicamente, mas intrafamílias está bem corrente. Eles não conseguiram fazer a primeira guerra, na segunda eles foram lá e fizeram em alguns dias. Foram lá, mas mesmo assim, todas essas coisas, tem horóis de guerra que hoje são bem recebidos, até, tanto dos dois lados, tem não só aqueles que atacavam, estou falando dos alemães aqui em específico, aqueles que eram, lembrar também que politicamente era separado a coisa, a Wehrmacht, ela não era nazista, quem era nazista era a SS, a Gestapo, aí tinha algumas divisões ali mais bélicas que eram ideologicamente, agora a Wehrmacht tem uma tradição prussiana centenária, então o exército tinha uma certa, como é que eu diria, uma certa isenção dessas questões políticas, então todos esses heróis estão sendo valorizados ainda. Alguns eram até opostos ao regime. Exatamente, o Romel, agora tem um filme bacana que é o The Desert Fox, com Charles Mason, acho que é, um filme preto e branco também que fala do Romel e o americano falando bem do Romel, porque ele realmente no final ele entrou naquela Operação Valkyria, ele era um dos, não era um dos principais, tinha muitos generais católicos envolvidos com essa Operação Valkyria, inclusive. Exatamente, ele queria salvar a Alemanha. Quando a gente aprende história, normalmente é apresentado assim, este aqui é o bloco do exército ruim e este aqui é o bloco do exército bom. É isso aí, a propaganda. Então você tem que torcer para esse conjunto do exército bom, só que existem pessoas más dentro daquele exército bom e eles estão matando um exército ruim, mas existem pessoas boas naquele exército ruim? Foi até uma reflexão que eu li recentemente que quem fez foi Chesterton. Falou assim, cada pessoa tem uma vida inteira com uma história, com intenções, com desejos, com aspirações. Se eu for lembrar até do que está escrito no anel que o Schindler ganha no final do filme, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então, cada vida ali é muito complexa, cada ser humano é muito complexo de entender. E no exército, eu tenho milhares de complexidades batalhando com outras milhares de complexidades e é muito difícil definir matizes. É, é isso mesmo. Até historicamente, por exemplo, um dos grandes heróis da Segunda Guerra foi Patton. E o Patton, ele queria atacar a Rússia, ele não queria parar na Alemanha, ele queria ir adiante, rearmar e municiar os alemães e vamos adiante que a Rússia que é o verdadeiro inimigo. Mas olha que engraçado, ele com toda aquela aquela presença dele, aquela vontade, aquela vontade de ser guerreiro mesmo, ele sempre se imaginava morrendo no campo de guerra e tal. Esse é um cara reacionário de verdade. Ele é aquele combatente das antigas, do medieval, que vive pela guerra. Mas o MacArthur eram os mais raídos. Quem matou Patton? Foi um dos próprios soldados que estava bêbado, dirigindo bêbado, bateu no filme. Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Tem conspirações sobre isso, né? Pois é. Ele foi assassinado, na verdade. O filme do Patton, o que vocês acham? Mas dentro do próprio exército, não foi nenhum inimigo, não foi comunista, não foi nazista, foi um soldado raso, bêbado, batendo no caminhão dele. Eu acho que aquele filme Patton não faz justiça à figura histórica do Patton. Eu acho que eles tendem a fazer o Patton parecer um pouco doido, um pouco desequilibrado. Sim. Esse que é o problema quando entra, eu acho que você tem, conforme o passar dos anos, os filmes ficaram mais realistas, tem essa questão de detalhes de tiro, armas, mas perdeu muita coisa do heroísmo, uma coisa às vezes cínica, entrou em alguns tipos de filme que tem. Então o cara como o Patton tem que ser desconstruído, porque não sei o quê. Exato. Todo o filme tem que mostrar que é a guerra. E aí tem um problema nisso, porque também o que é realismo, que nem esse filme do Sargento York, que está aí atrás, que eu acho um dos melhores. O filme é extremamente realista em mostrar o heroísmo. Ele não é extremamente realista na forma como a bala funciona, ou como funciona a situação de batalha, mas ele tem um quê de heroísmo, o Gary Cooper está muito bem nisso. E eu acho que às vezes a gente não é tão bom, alguns filmes não são tão bons de mostrar heróis mesmo. Vietnã mesmo, eu lembro do, vamos lá, fomos heróis, o Gibson realmente é a figura mais heróica, tem até uma, é bem interessante, mostra ele com a família, rezando e tal. Tem o Green Barrett, o John Wayne sempre, o John Wayne era até atração em campo de soldado na Segunda Guerra, os caras chamavam o John Wayne para se inspirar nele, falavam que ele mascava prego e outras coisas, e os soldados queriam que ele chegasse lá, Stalin chegou a querer que ele morresse, o John Wayne, tentar matá-lo, então teve muito impacto do cinema nisso, mas o problema que eu vejo é que nessa tentativa de desconstruir, mesmo que é realista, mas é tudo muito psicologicamente pesado, eu acho que talvez isso esconda também parte da realidade da guerra. Eu acho que é engraçado porque quando eu estava crescendo nos anos 70, meus brinquedos eram todos de guerra, todos eles, sem exceção, e G.I. Joe, antes era um G.I. Joe grandão assim, com barba, com cicatriz, paraquedas, metralhadora, eu tinha a coleção toda, adorava aquilo, vivia para aquilo, aí eles foram diminuindo, G.I. Joe ficou pequenininho, ficou mais fácil de manusear, aí começou a surgir umas coisas diferentes lá, eu perdi o Himena, e já comecei a perder interesse. Eu tive um choque na minha infância, foi o dia que eu cheguei, foi a primeira vez que eu acordei para ver, eu tomei o Red Pill na minha vida, criança, criancinha, eu fui no shopping, e eu fui comprar um boneco Falco, e o Falco tinha um facão, eu queria comprar aquele Falco, e aí eu cheguei, e ela falou, não, não, não tem mais boneco Falco, eu falei, não, como assim, não tem boneco Falco, o cara com a máscara, tinha uma coisa assim, não, agora é o Max Steel, aí mostraram a cara do Max Steel, eu olhei para aquilo e falei, não, cara, não é possível, eu era uma criança de seis anos, eu não sei quanto era o Felipe, meu Deus, o que aconteceu com a humanidade? O Barbie perfeito, é isso mesmo, eu vi uma versão do Falco moderna, que é assim, o protetor da natureza, não tem mais o grande guerreiro, nem o aventureiro, ele é o protetor da natureza. E se for para os mais antigos, era mais épico ainda, minha avó tinha esses soldados de chumbo, que tinha esse jeito de guerra antiga, que também é guerra, tem uma coisa também, dessa, a gente pensa muito em filme de guerra, às vezes a gente pensa as guerras modernas, mas século XX para frente, e tem filmes que retrataram muito bem século XIX, século XVIII, essas crianças que brincavam com chuladinho de chumbo, com aquele estilo de mosquete, né? Forte Apache, Forte Apache, por exemplo. Olha, você me trouxe uma memória de infância, isso de brincar de guerra, eu gostava muito de brincar de guerra, sempre gostei, e na catequese, na catequese, eu criava guerra, no intervalo do ensino, eu criei um grupo para implicar com outro grupo, e aí a gente começava a brigar no recreio da catequese, só que quando o meu grupo começou a ganhar demais, todas as nossas batalhas, as crianças do outro grupo começaram a se integrar ao meu, e de repente era tudo um grupo só, eu olhei para todos assim e falei assim, não tem mais contra quem ganhar, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir agora em dois, e vamos voltar a ter guerra. A guerra liberta, a paz sufoca. Mas tinha uma coisa desses, eu acho que é o instintivo, tem coisas que é instintivo, eu acho que a ideia de combater é meio instintiva no homem, acho que isso nunca vai ser, vai ser substituído assim, e eu acho que sempre as pessoas vão ter interesse, não adianta, a gente já passou tantos, mesmo o Quiet on the Western Front é um filme com viés pacifista, sim, exatamente, já se passaram 90 anos do filme, e a gente está fazendo filme de guerra agora, 1917 está aí, Primeira Guerra Mundial, com até referências ao Quiet on the Western Front, várias referências e tal, e a galera está indo, Dunkirk fizeram mais um filme, Dunkirk, eu acho que o interesse não diminuiu, é engraçado isso, com filme de guerra. E eu acho que os conflitos hoje, eu acho que são muito mais escondidos, é muito difícil você definir o bom e o ruim, de que lado você tem que torcer, geralmente o herói, ele é o malvado, hoje em dia, antigamente era muito... A própria guerra do Afeganistão mostra essas diferentes lados, que um inimigo era do um do outro, depois virou o inimigo dos Estados Unidos, foi ele mesmo que fez. De repente o russo é o bonzinho, então a gente está todo confuso aqui. E já que nós já citamos mais dois filmes aí, 1917 e o Dunkirk, vamos falar para quem está ouvindo o que vocês acham desses filmes, se eles teriam um norte, se devem ou não assistir, se vale a pena, o que eles vão encontrar assistindo esse filme. Os enganos não gostam dos dois, o que é? Manda já! Deixa eu falar, eu gosto, meu pai faleceu ano passado, e ele estava na cama do hospital, ele viu 1917, ele viu oito vezes o filme, então ele falou, que impressiona, mas é mais pelo realismo, eu acho que hoje em dia o realismo das armas, como é que a dinâmica da balística, como é que as coisas reagem em câmara, está muito próximo do que como a gente vê em vida real, e eu acho que isso encanta, sobretudo quem já operou armas, ouviu um contexto de mobilização bélica, de equipamento, e tal, então acho que isso é uma parte que também me fascina, o que eu gostava muito quando eu assistia filme com ele, porque ele sabia todos os aviões, o Stucca, o Messerschmitt, e fazia, não, esse aqui é o P-51, aquele é o Lightning, não, aquele é o Thunderbolt, então ele sabia de todos os barcos também, esse aqui é um Coraçado, isso aqui é um Destroyer, então, essa, mas não era muito realista, era muito de maquete. Assistir 1917 para ele então foi recuperar uma memória, entrar de novo numa história, não é só um filme, ele está revivendo momentos. Exato, ele tem um avô alemão que foi condecorado na Primeira Guerra, então ele tem uma, ele tem umas referências lá, assim, que eu não tenho, ele tinha sentimentos e reações, que acho que, e como eu curti essa parte com ele, eu consegui absorver alguma coisa, agora, é a grande felicidade do ser humano é que ele nasce tendo que aprender tudo, você não herda o que os teus pais aprenderam, você recomeça do ponto zero, então, hoje talvez a gente aprenda mais rápido, mas tem que aprender ainda, então, eu adoraria ter as referências que ele teve de ser humano, assim, para aí você começa a tua vida já evoluída. como é assistir o filme, como ele assistiu, a gente não consegue receber o filme da mesma forma que a pessoa que tem isso recebe. Não consegue, exatamente. Então, ele tem esse lado romântico, porque era o avô dele, não era ele, ao mesmo tempo, ele tem o lado prático dele, porque ele foi da marinha, então ele sabe muito bem o que é exercício físico, se colocar em risco, como é que funcionam essas placas tectônicas da guerra, tem alguns filmes que representam isso, saindo aqui dos dois filmes, que eu achou, por exemplo, tem filmes como Uma Ponte Longe Demais, que Tora, 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 é outro filme, que eles mostram a bagunça que é a guerra, porque é um cenário fluído e de diferentes frontes, tem um fronte ar, fronte mar, fronte terra, tem diferentes divisões, não é, a história não segue uma linha só quando se conta a história da guerra, tem várias linhas que se cruzam, então cada um é uma historinha diferente, esses filmes para mim acho que são mais instrutivos do que por exemplo um Platoon, por exemplo, ou um outro que tem um romance embutido num cenário de guerra, eu prefiro ver essa bagunça porque acho que é mais ou menos isso, você não sabe bem o que está acontecendo e de onde vai vir a surpresa, então... Não que eu não goste, porque você vai falar mal dos dois, depois de toda essa história emocional você vai querer falar mal, vamos ouvir que é assim de falar agora, mas eu concordo com o Willis, obviamente os aspectos reais dos filmes é o que fazem muita graça deles o avião certo, o lugar ali, tudo bem filmado, o som excelente, então esses dois, tanto o Dunker quanto o 1917 tem essas duas coisas que são realmente fora do comum, enfim, mas não são filmes que me chamam muita atenção no sentido de enredo, de um roteiro bem complexo, estruturado, que muda, como o Full Metal Jack, por exemplo, e como outros filmes são, o começo de 17 são os dois soldados que vão no ponto A, um ponto B ali, mora ou morre, né, o Dunker também é isso, a praia está sendo esvaziada ali pelos ingleses, e os alemães estão chegando e é basicamente isso que acontece no filme, né, eu prefiro um filme um pouco mais complexo, tem uma viagem um pouco mais longa, assim, do que, eu sou o cara que não gosto muito de filme de ação, por exemplo, eu não sou o cara que vou ficar assistindo ali uma perseguição de carro, um tiroteio dentro da cidade ali e tal, eu gosto de realismo, por isso gosto tanto de documentários, eu prefiro assistir documentários, né, baseados em imagens reais, coisas reais, do que, provavelmente, filmes de guerra, mas, como o Luiz Felipe falou, tem essas boas qualidades nos filmes, mas em filmes eu procuro outras coisas. Cara, em 1917 pra mim tem uma, eu adorei o filme, adorei, sou um fã, e uma coisa que me fez um fã é o seguinte, ele tem uma, primeiro, linguagem, cara, o filme, a câmera perseguindo os caras, quando eu olhei aquilo, a primeira vez eu falei, cara, isso vai ser muito ruim, não é possível que os caras vão conseguir acertar a mão numa linguagem POV no meio da Primeira Guerra Mundial com dois meninos, e realmente, os caras acertaram a mão, ficou muito bom. Outra coisa que eu gosto demais ali é a dimensão simbólica, porque o filme mostra, ele tem vários níveis, né, então ele mostra, primeiro, o elemento vegetal, então eles olham a natureza, o impacto que a guerra teve na natureza, depois as vacas mortas, então eles olham o âmbito animal, enquanto vai acontecendo esses níveis, eles vão passando por transformações, daí os homens, e esse é uma cena meio barroca, que tem a cidade em chamas, e a mulher com o bebê, então você tem a figura da família, das crianças que são afetadas, e o cara literalmente passa por um batismo, uma espécie de batismo embaixo da água, emerge, eles estão cantando um hino cristão, e ele tem de novo uma experiência de redenção numa árvore solitária, pra mim, o jeito como foi pintado, a pintura que eles fizeram no filme é maravilhosa, e o Dunkirk eu tenho uma admiração gigante, porque o avião é um avião mesmo, o barco é um barco mesmo, ele realmente teve o trabalho de botar um barco assim, inclusive o diesel ali no avião, inclusive entregando, outro dia eu estava nos enganando, discutindo com a pessoa aqui dos efeitos especiais aqui na Brasil Pará, e ele estava defendendo o Dunkirk, invertendo o que ele está fazendo aqui agora, e aí ele estava falando, olha, cara, olha que incrível, o cara está usando realmente, é fumaça, é máquina de fumaça, ele evitou o CGI, e eu acho isso muito fera para o contexto atual, porque hoje em dia é muito artificial algumas coisas, você vai fazendo, tem efeitos de computador que são notórios, são ótimos, eu não sou contra eles, mas dá um realismo para uma situação que você sente melhor a emoção das pessoas na situação. No mínimo impactou o ator, porque o ator está interpretando um barco de verdade, no mínimo ele sofre o impacto disso. No filme 1917, você que gosta de documentário, você tem que ver They Shall Never Grow Old, já viu esse filme? Já vi, já vi. Pô, espetacular. Fantástico. Eles fizeram, pegaram filmes da Primeira Guerra, só que eles deram uma melhorada digitalmente no filme, botaram cores e som, até alguns leitores labiais ali para ver o que o cara falava. Então, muito bacana. Eu já vi, é fantástico. Outro filme de avião que é muito bom, é óbvio que a gente tem que falar da batalha da Inglaterra, Battle of Britain, que aí só tinha Spitfire e Messerschmitt ali no ar. Esse é um dos filmes que me marcou. Eu achei espetacular. Quando eu era criança, eu assistia aquele filme bastante. Depois, quando teve Guerra nas Estrelas, eu vi muita coisa que era da guerra muito semelhante. Mas é engraçado porque tem um livro que é Jaggshfader 26, que é basicamente o diário de saídas do esquadrão alemão, baseado na Antuérpia, ali na Holanda ou na Bélgica. E basicamente narra todas as saídas ali daquela divisão. Mas é impressionante como a batalha aérea na Primeira Guerra é muito mais rica em detalhe, em aventura, do que qualquer outra batalha aérea antes e depois. Teve pessoas que foram abatidas seis vezes, caíram, tiveram que pular fora do avião, alguns pularam sem paraquedas, caíram na água, batendo a 200 por hora na água, sobreviveram. A história do Barão Vermelho é muito interessante. Do Barão Vermelho, exatamente. Também é outro filme. Tem um filme antigo que é Blue Max. Blue Max é também da Primeira Guerra Mundial, mas não é de guerra, é basicamente da aventura de um piloto. Só quero fazer uma menção do que vocês me lembraram, não vou defender esse filme como filme de guerra, mas é tão impactante o interesse pelas cenas aéreas que virou uma animação nos estúdios Ghibli com aquele filme do Porco Rosso. E aí, o estúdio foi premiado por, em animação, ter conseguido fazer as cenas mais realistas dos movimentos dos aviões. Ah, que bacana. E aí, como pode ter gente interessada por filmes dos estúdios Ghibli, fica a dica do Porco Rosso. Ah, ótimo. Eu queria jogar uma polêmica aqui, que é o seguinte, cara, o Resgate Soldado Ryan é um dos maiores clichês de filme de guerra, um dos melhores filmes de todos os tempos. Oh, nossa, qual o melhor filme de guerra de todos os tempos? O Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que seria um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos se ele tivesse 20 minutos. Exato. Eu confesso pra vocês, eu não tenho paciência para os outros. Eu não tenho tanta implicância com o filme como um todo, não. Quanto tempo tem o filme depois? Que é os 20 minutos da cena do D-Day lá, deles chegando nas praias da Lombardinha. Que é maravilhosa, que é linda, que é de um realismo incrível, que é heróica, que acho que dá pra encher a bola infinitamente dessa cena. Dá. E depois, cara, o Matt Damon falando dos sentimentos dele no meio da França. Eu realmente tenho dificuldades com esse filme. Não sei o que vocês acham. Eu não tenho tanta implicância com o filme como um todo, não. É claro que a cena inicial é o principal. Vale até a curiosidade de dizer que quando isso passou no cinema, os veteranos de guerra aqui assistiram, saíram, não deram conta de continuar vendo, reviveram aqueles momentos, voltou o estresse pós-traumático e eles tiveram que ir se tratar por causa da força daquela cena. Em alguns lugares foi proibido de passar. O fato de algumas cenas muito violentas não terem sido cortadas fez com que o filme fosse proibido. É que é realmente muito forte as cenas lá, né? Os caras dentro do barquinho lá, embicando na praia, aí começam a atirar o espelho de cima. Essa cena inicial é muito análoga à cena do Apocalipse Now, do Coppola, que ele, dos helicópteros tocando Cavalgada das Valquírias e atirando num vilarejo relativamente pacífico, numa creche até aqui. E tinha aquela música heroica, e uma cena incrível. Mas também, depois dessa cena, entra numa ficção científica ali surreal, completamente... Isso entrou num filme bom. Apocalipse Now, eu fui assistir também essa semana, porque eu queria me inteirar dos clássicos de guerra, e eu fui assistir Apocalipse Now exatamente antes de dormir. Então, eu assisti Apocalipse Now pra depois tentar dormir. A cena final, o horror, ela é tão louca, ela é tão maluca, e tava todo mundo tão louco no filme, eu assisti três vezes essa cena final, pra ter certeza da experiência que eu tava sentindo, e eu meio que deitei assim, ó. Cara, Apocalipse Now fiquei olhando pro nada e me sentindo doido também. O final é muito enfadou, né? Apocalipse Now é um filme impossível de ser concebido sem as drogas. Ele não teria como acontecer, só uma... Teve um ator que pediu 25 gramas de cocaína pra poder gravar. Não, não, se você assistiu... Se qualquer pessoa assistir como foi feito o filme, o que eu tô falando não é metafórico. Porque assim, é um delírio muito grande, claro, ele quis comunicar isso, ah, a guerra é um delírio, uma insanidade, tá lá o mar lombrando no meio do pântano, o loucaço rei do pântano. Quando eu terminei, eu pensei assim, se a proposta desse filme era me fazer me sentir tão louco quanto os soldados ali, eles conseguiram, que eu tô me sentindo doido. E depois eu fui pesquisar algumas curiosidades, tiveram cenas gravadas com cadáveres de verdade. Teve hora que a turma entrou num cenário lá e tava fedendo muito, tava fedendo muito e tinham ratos mortos. E o pessoal reclamou, tira esses ratos aí e eles falaram, não, espera até você ver os cadáveres. E tinham cinco cadáveres. Por quê? Apareceu um cara lá pra conversar com um dos responsáveis pelo cenário, falou que era legista e ofereceu os corpos do necrotério pra eles gravarem. E o cara aceitou pra deixar a cena bem realista. Só que o cara mentiu, ele não era do necrotério, os corpos tinham sido roubados. eles violaram catacumbas lá e tiraram os corpos. Depois a polícia chegou, parou a gravação, não tinha como devolver os corpos que não eram identificados e nem se sabe o que aconteceu com esses corpos, mas eles sentiram o fedor real desses cadáveres. Quem que tava falando que o Marlon Brando não tava apto pro papel? Diz que ele chegou lá e começaram a gravar, a produção, todas as gravações demoraram um ano pra produção do filme. E era pra ter demorado muito menos. Era pra demorar três meses e tal, e acabou demorando um ano. O Coppola tinha 300 mil metros de filme pra editar depois, ele tinha 230 horas ao todo de gravação e tinha que transformar em duas, que os estúdios estavam pedindo. No fim, terminou com duas horas e meia. Mas o filme todo atrasou porque o Marlon Brando, um dos motivos que atrasou tanto é porque o Marlon Brando chegou, ele tava despreparado, ele tava fora de forma, ele não sabia os diálogos dele. Tanto que você vê o filme, o final do filme, os diálogos, tudo que ele fala ali, são improvisados. São improvisados, né? Porque o que o Coppola tinha escrito pra ele falar, o enredo que era pra ser, ele não fez, no fim, não conseguiu fazer, né? Então, o filme no final, ele é meio sem mensagem, não tem muita aquela coisa, nossa, o Marlon Brando, talvez, ele tivesse certo, ele ficou louco, porque o exército... Não tem mensagem nenhuma, é insanidade. Não tem mensagem nenhuma. Não tem mensagem. de fala louca, assim... Não é um filme de guerra, né? O background é uma guerra, a guerra do Vietnam, que mais um filme deprimente, Apocalipse Now, Platoon, Full Metal Jack, todos deprimentos pra cacete. Todos esses, a gente tem um problema. Essa é a lista do clichê blogueiro. Quais são os cinco melhores filmes de guerra de todos os tempos? Platoon, Apocalipse Now, Resgate, Soldado Ryan. E aqui... Todos os youtubers vão falar que são esses. Sim, vão. São 100% porque é um clichê gigante. Vão porque eu assisti vídeos de youtubers falando quais eram os melhores filmes de guerra e esses estavam em deles. Não, com certeza. Eu vou dizer um aqui que poucos conhecem, que meu pai adorava ver, que ele era submarinista, e eu apreciei também quando eu vi porque tem um realismo incrível, que é o Das Boot. É um filme alemão espetacular. E tem, acho que, uma passagem, eu vi no cinema quando eu era pequeno, mas é 10 minutos de um ataque com carga de profundidade que você está ali no submarino levando carga de profundidade. O cinema inteiro está ali balançando. Então tem cenas assim, esse é um dos que eu diria que são os melhores, que eu vi Uma Ponte Longe Demais, é um ótimo filme também. Bridge Too Far. É, esse pra mim é um filme longo, mas eu gostei bastante, não me lembro exatamente a coisa. Pra mim, já estou listando aqui alguns. Acho que a maioria dos youtubers não eram nascidos nessa época. Não, não, os youtubers que referenciam esses filmes, pra mim, assim, é que o cara abre na internet, lê as listas prontas, começa a reproduzir as mesmas listas dos anos 70, requentadas. Eu já não tenho paciência, toda vez que eu abro um blog, e tem lá, melhores filmes de todos os tempos, O Poderoso Chefão, Cidadão Kane, não é nem que esses filmes não tenham uma qualidade, não é esse o problema, mas é o clichê que foi criado. Mas e filmes de guerra sem ser essas guerras modernas? Filmes do século XIX, filmes... Eu, por exemplo, tenho um, estou vendo esse cartaz aqui do Quiet Man, aqui próximo de mim, estou lembrando do She Were Yellow Ribbon, Legião Invencível, do John Ford, que pra mim é um filmaço, aliás, tem a trilogia da Cavalaria do Ford. Muito bom, assisti por recomendação sua. Eu acho espetacular, tem filmes, enfim, tem épocas muito importantes dessas, o que vocês acham desse período? Olha, por um longo, por um longo período aí, ao menos, eu estou me lembrando agora da minha infância, eram filmes medievais, né? E Vanhoé, né? Tinham vários, assim, nesse, nesse, naipe que apareciam todo o momento. Com a Elizabeth Taylor, né? Também. A musiquinha do começo já é épica, né? Tem duela de cavalaria, Tristão e Isolda, Tristão e Isolda, tem todas as sagas alemãs, eu acho que, eu gosto bastante, eu estou vendo aqui, ó, Jonah Dark com a Ingrid Bergman, tá na minha frente, aqui, tá solicitando aqui uma referência. Nessa época, eu acho que distorpo um pouquinho, porque não é mais aquela questão de lutar entre nações, né? Não é como foi esses filmes mais modernos, né? Ali era uma questão mais de fé e não fé e tribos, né? Uma questão tribal e uma questão de religiosa também, acho que a maioria dos filmes medievais tem essa conotação. Com certeza. E também de história individual também, né? O baladino, né? O herói, a jornada dele. Exato. Sim, isso depois mudou bastante, porque começa a ter esse nacionalismo, muda a conceito. Tem o filme do... Acho que tem uma fase mais medieval, mais antiga, e depois dessa fase, final de 19, tem o filme do Renoir, que ele mostra bem a passagem, né? Que é todos os caras da guerra, de antes da Primeira Guerra, né? E eles apertando a mão. Primeira Guerra é um tema muito bom pra isso, porque os caras apertam a mão do outro, honra, O Último Samurai, Cavalo de Guerra, tem essa passagem. O Último Samurai, vocês gostam? É, é um filme que não é que eu acho ele é sempre... Ele tem um insight muito bom, eu acho, e eu não acho um filme excepcional. O insight muito bom dele é basicamente o seguinte, tem uma cultura antiga, e essa cultura antiga tem uma metralhadora, e agora não tem mais essa cultura antiga. esse é um insight notório do Último Samurai. o Mós-Gubble foi executado, a ideia ensejava um filme muito melhor do que o que foi feito pra mim, assim, eu acho que isso... Tem como valorizar melhor a cultura samurai? Não, com certeza, tanto que tem, pô, tem o Musashi, tem aí, o Akira Kurosawa, acho que foram feitas coisas bem melhores nesse sentido. Mas eu acho que tem uma passagem, eu acho que, claro, Guerra Civil Americana tem muito isso, é uma passagem que a tecnologia tirou um pouco dessa virtude do guerreiro, do herói, com a espada, do cavaleiro. A Guerra Civil Americana é muito... Vento Levou, tem muito esse... Não é um filme de guerra, exatamente, também acho, mas é um filme que marca essa passagem de uma visão mais aristocrática, mais guerreiro individual para uma visão mais massiva, né? Exato. É isso mesmo. Olha, eu não curto muito esses filmes mais antigos, apesar do medieval, algumas histórias são interessantes, eu não curto muito essas batalhas, até... Olha que eu já estudei algumas, assim, batalhas romanas, contra... dos generais romanos, contra a Aníbal, Cipio e tal. Aí você fica falando, poxa, que bacana, mas... Aquilo não me anima, eu não me vejo lutando esse tipo de guerra. Agora, eu me vejo, como talvez alguns de nós, lutando com algum equipamento moderno dentro de um avião ou pilotando um drone, né? Hoje em dia tem... Uma era mais próxima, né? De tiro, você fica com o tiro. Exatamente, a distância, o sniper, então é uma realidade nova. Então, acho que a referência também vai se perdendo, Do que que é heróico, né? Você vê uma pessoa com uma espada que pesa ali 30, 20 quilos, pô, isso não é humanamente tão mais possível, né? E completamente imprático, né? Você ir pra guerra com uma espada da guerra hoje em dia. Exato, exato. Você não se vê mais. Apesar disso, o filme de guerra que eu mais gostei de ter assistido é na base da espada. Qual que é? Coração Valente. Ah, isso é ótimo, isso é bom. Não era banho de guerra, né? Mas é... É, um filme de coração valente é... É um filme de opressão, opressão, opressor, né? Filme de opressor. É, tem aquele outro mais recente também, do... Coque, aquele do... Eu conquisto Jerusalém, pelos... Aquele cavaleiro lá do Iblim, Lord Iblim, esqueci o nome agora. É bem recente o filme. Com aquele... Das Cruzadas. É, é das Cruzadas, mas é... Enfim, esqueci o nome. O último filme que eu vi das Cruzadas era meio trash. É um filme nórdico desses que tem um cavaleiro cruzado. Como que é o nome dele? Não sei se você já ouviu falar desse filme. Eu não sei, eu vi num clipe desses de Cruzadas. Eu falei, eu assisti o que? Você vê o que os caras estão falando, né? Mas o cara falando em última Cruzada, a gente na série de História que o Luiz fez parte, nos ajudou bastante em pesquisa. Eu lembro da época que eu entrei em 2017, entrei para fazer a série de História. Eu lembro de muitas reuniões com o Luiz, a gente fazia por Skype lá e o Luiz contava as histórias e... Grande amante aí da história. Histórias com H, né? Histórias com H, Histórias com H. E na série de História, nossos sete episódios, a gente cita várias batalhas, diversas guerras aconteceram, né? Estava até comentando com o Freire antes de a gente começar aqui. No episódio 1, a gente conta uma batalha muito importante, acho que até tu que trouxe na entrevista, que é a batalha de Tors, Tors, pode ser esse. Sim. Chás do Matelo. Isso. Que o Chás do Matelo evita, então, a conquista completa da Europa pelos islâmicos que subiram ali da Espanha, né? Sim, sim, sim. Querem comentar alguma coisa sobre essa batalha aí? Primeira coisa é que a pessoa que tiver ouvindo isso tem que assistir o primeiro episódio da série Brasil, onde ela vai ter bastante disso e os próprios comentários do Luiz Felipe, de outros historiadores lá. Primeira coisa é assistir esse episódio. Depois assiste filmes sobre isso. Aí teve a batalha de Guararapos, até no segundo episódio, né? As guerras napoleônicas no terceiro, que é quando o Dom João VI vem ao Brasil, né? A gente conta como é que Napoleão desceu ali pela Espanha. Olha, voltando ao tema, o que que me atrai nessas batalhas, assim, particularmente, eu fico bem frustrado com a tecnologia de guerra, né? Uma espada, um arco e flecha. É uma coisa muito ineficiente para você ir para a guerra. Mas era o que eles tinham naquela época e o que eles faziam. Agora, o que me chamou a atenção, quando você começa a apreciar mais, foi quando eu vi um documentário de arqueólogos forenses. Então, esses arqueólogos, eles foram nesses campos de guerra, essas batalhas antigas, e descobriam lá o cadáver, né? De um cavaleiro templário que estava lá ou faziam todo o escavamento de uma cidade que estava bíblica até, né? Tem algumas batalhas bíblicas. E aí, nesses dos templários, que criou toda uma mística em volta, não era mística, né? Esses arqueólogos forenses viram que era fato mesmo e pegaram ali, acho que tinham seis cavaleiros templários que foram enterrados, eles eram os únicos protetores de um forte. Então, você tinha os seis cavaleiros templários e você tinha a população que vinha se abrigar no forte contra os sarracéns muçulmanos que estavam em volta e então vinha se abrigar dentro. E tentavam municiar a população para brigar. Então, ele fala, pô, o que causou a morte desse cavaleiro aqui? Pô, o cara tinha flech... Tinha, assim, seis flechadas, braço amputado, machadada na cabeça e espetada aqui do lado, costela quebrada, o cara totalmente... E não foi isso que matou ele. Ele morreu queimado pelo sarracéns. Então, você vê que o pessoal não retrocedia mesmo. Quando tinha um ou dois desses dentro de um Ford, já era o bastante para você fazer a proteção. Então, quando você tem essa referência, aí você tem um pouco mais de respeito pelo que que era, de fato, os combates naquela época, como é que você se imerce. Você não pode fazer anacronismo, né? Que a gente tem... Eu mesmo, né? Acabei de fazer um anacronismo assim. Ah, poxa, eu não gosto das batalhas antigas porque é tecnologia antiga. Mas se você descobre a história de como era, de fato, essas ordens, como é que era a dinâmica de combate, você vê que realmente você precisava ser especial para você se dar bem numa batalha dessa. Isso que é importante. Aí você começa a apreciar. Mas antes disso, você não consegue essas batalhas. se alguém não viu Coração Valente, que é um filme muito bom, muito bom mesmo, e gosta de ver cenas com muito sangue, gente sendo decepada, gente morrendo de todas as formas, muita espadada, violenta, machadada, lançada, cavalos, etc. Esse é o filme. Agora, se gosta de armas, depois a gente vai falar de outros aí. Cara, eu gosto do Mel Gibson. Eu vou falar das batalhas. Uma coisa do Mel Gibson. Eu gosto do Mel Gibson. Acho que ele trouxe o Patriota, ele trouxe o Fomos Heróis, ele trouxe até O Último Homem. Eu acho que ele foi um dos que trouxeram filmes de guerra mais interessantes dos últimos períodos. O John Wayne, eu gosto mais do John Wayne como personagem de guerra. Eu tenho uma admiração muito grande pelo John Wayne, mas eu acho que o Mel Gibson fez trabalho muito bom. Enquanto essas batalhas, o assunto é longo. A Batalha de Tours salvou o Ocidente. E é uma das maiores conquistas. É uma coisa que deveria ser celebrada como parte da nossa cultura. Se a gente fosse mais civilizado, a gente estaria celebrando a Batalha de Tours. Não tem nenhum filme bom sobre esse período, não tem filme bom sobre, ou pelo menos não que eu conheça, sobre Carlos Magno, sobre Carlos Martel, sobre todo esse período. É muito raro. Tem romances, tem ação de Rolando. O meu nome mesmo, Guilherme, foi muito popularizado pelo livro que foi A Canção de Guilherme, que era um paladino da corte do Carlos Magno. Mas não tem adaptações boas, filmes medievais desse período. É muito difícil ter bons, paladinos bons, muito raro. Olha, eu concordo 100%. Acho que não só a Batalha de Tours, mas a Batalha de Alsace e Kibir. Sim, sim. Essa aniquilou... Aliás, isso é uma referência engraçada, porque a Batalha de Alsace e Kibir aniquilou praticamente toda a aristocracia portuguesa. Sim, sim. Aniquilou. Sobrou nada. Morreram 2 mil nobres, escondes, marqueses, príncipes. Morreram 3 reis. Nossa. Tem até uma história de família aí nessa batalha, porque... E eu até uso ela como sendo... Pra fazer boa diplomacia com os países muçulmanos, né? Porque tinha um Bragança nessa batalha. Ele tinha 10 anos de idade na época. E ele era educado pra fazer guerra. Então ele foi junto com o tio dele pra batalha. E aí, teve aquele massacre e a história diz que ele montou no cavalinho dele com 10 aninhos. Você imagina, pegou a espadinha dele que devia ser um negocinho desse tamanho e saiu galopando contra o exército muçulmano. Isso é um absurdo. Ele deveria estar na escola. Pois é, essa era a escola, né? O mundo barroco... O nome dele era Teodósio. Era um pouco diferente. É o Teodósio Bragança. Teodósio Bragança. E ele... História verdídica. Então ele foi capturado pelos muçulmanos. E... Só que o sultão, se eu não me engano, Tarique, o sultão que ficou impressionado com ele. Pô, esse aqui é um guerreiro, esse cara aqui está... Sabe, encarou aqui todo o exército sozinho, porque está todo mundo já morto ou fugindo. E ele... Tá bom, ele devolveu o Bragança. De volta pro... Através do... Diplomatas, ele voltou. Naquela época, a Península Ibérica era unida. O rei era espanhol. Portugal deixou de ser. Então o que acontece? Ele, quando volta, ele foi o pai do restaurador da monarquia portuguesa. Se os muçulmanos não tivessem preservado a vida desse Bragança, Portugal não existiria. Olha ele. É interessante. É bem interessante essa historinha. Minha família lutou em Alcácio Iqibir. É até engraçado falar que a minha família está presente com o Luiz aqui, porque a família dele lutou em todas as batalhas grandes da Europa, então tem um parente dele em todos os grandes. Sim. Mas a minha família lutou em Alcácio Iqibir e em Guararapes, né? Ah, Guararapes também? Pô, legal. Guararapes também. Então tem uma história de família e até eu fui ver, parente meu perdeu o olho e depois voltou pro Nordeste Brasileiro e ajudou a fundar as cidades. Então tem toda uma conotação lá, Natal mesmo, onde eu nasci, tem o Forte dos Reis Magos que tem aquele símbolo bem da época, que é uma coisa cristã, a proteção da terra, não sei o quê. Todo um imaginário. Estou fazendo uma pintura do Forte dos Reis Magos para botar lá em casa para lembrar essa origem mais antiga. Mas é uma batalha também que é muito épica, é um marco da história brasileira. Não tem um filme bom, não tem uma história bem contada. Aliás, no Brasil a gente só está fazendo... Cara, o Brasil é um problema que a gente está fazendo o mesmo filme, que é o Glauber Rocha no Sertão há 50 anos, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol várias vezes, não sei o quê, e nós não contamos sobre os jesuítas, sobre o Guararapes, sobre a independência do Brasil, sobre várias histórias. Acho um problema. Sobre guerras napoleônicas, aí já é um tema que foi mais coberto, que tem até, mas tem um clássico, o Napoleão do Abel Gance, que é um clássico de referência de linguagem cinematográfica. Mas também, engraçado isso, porque realmente é uma dificuldade. Não tem... Tem Waterloo, não tem filmes assim tão bons das guerras napoleônicas, mesmo o Duque de Wellington, uma figura muito interessante. Muito, muito. Raramente é bem retratado. É. Mesmo as disputas do Napoleão com o Papa Pio VII, que são muito interessantes, não tem um retrato bom. Então, é um terreno pouco explorado, eu acho. E o que você pensa que justifica não estarem fazendo esses filmes? Então, é que os americanos, esse referencial, às vezes, é um pouco longe deles. Eu entendo que eles fizeram filmes sobre... Guerra Civil Americana tem vários filmes, que eles fizeram. Então, é um referencial que eles têm mais vivo, Independência Americana mesmo. E quando você tem Inglaterra, ele já tem mais dificuldade de imaginar como era. Até Império Britânico, 1900, tinha bastante filme. Aquele Four Feathers, tinha Gunga Jean, tinha Cartoon, Lawrence da Arábia. Esse é ótimo, Lawrence da Arábia. É, havia um... É, um filmaço. E, assim, basicamente você tem um monte de filmes sobre o Império Britânico tardio. Mas é muito difícil. Eu acho que o imaginário mesmo não é tão construído para esse período. Então, eu acho que engraçado, porque os que aparecem na Brasil Última Cruzada são batalhas que muita gente descobriu pelo documentário. Sim. Não teve um referencial cinematográfico, escolar. E a pessoa viu o documentário Brasil e falou, nossa, eu lembro até que me chocou. O primeiro contato que eu tive com o Brasil Paralelo foi a série Brasil Última Cruzada. e me chocou. E ali falava de Covadonga, falava de várias batalhas. Valeu de Covadonga. Porque eu falei, caramba, os caras são sérios. O Jubarrota. Eles realmente estão estudando o que aconteceu. Então, tem isso também, porque é muito da memória nacional, da memória de quem você é, de onde você veio. Acho até sintomático, na verdade, não ter um esforço de representar esses momentos. Assim, Guararapes, muitos brasileiros nem sabem o que aconteceu Guararapes. Eu não sabia, cara. Eu fiquei sabendo durante as pesquisas para a série de história. Eu acho que tour Guararapes, são coisas que o pessoal nem sabe que existem. Não, não sabe. E a formação nacional, né? Eu não tinha uma escola nessas coisas, pelo menos. Olha, você até indo para Portugal, se você entra lá naquelas lojinhas de souvenir, o que você encontra lá? Azulejo e um galinho. Eu falei, peraí, você tem todo um histórico aqui de batalhas incríveis que os portugueses lutaram. Vai vender azulejo e galho. Mas o que você está vendendo ali para o turista? Um galinho e um azulejo pintadinho. Eu falei, o que é isso? Azeite. Azeite. Eu compro um azulejo e levo um azeite. Isso é uma destruição completa da história de Portugal ali. Eu acho que é patético como isso é feito. E eu acho que é a tendência. Mas é muito fácil destruir do que você construir e resgatar. Muito fácil. Então eu vejo assim esses filmes que preservam esses combates ou menos tiram ali alguma história a ser contada que ainda serve no momento. Eu acho que toda batalha tem essas referências como sendo extremamente ao menos os que eu vi muito positivos formativos também de até uma perspectiva de vida. Você vê que a tua vida tem risco, ela é frágil ao mesmo tempo ela tem sentido. Ela faz sentido quando está dentro de um contexto maior do que tua própria vida. E acho que as guerras trazem isso. Ela tem uma amplitude maior. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Enquanto soldado eu defendo o meu país em guerra. Mas eu também posso ser enviado numa missão para poder proteger um outro povo. De onde tirar forças para poder morrer por um povo que nem está te agradecendo como o caso de muitos filmes retratados no Vietnã soldados americanos não só no Vietnã mas Iraque e Companhia Limitada essa região toda porque um soldado americano tem que ficar lá dando a vida dele por um povo estranho. cara, tem um filme que faz a discussão muito bem que é o Falcão Negro em Perigo é um filme que foi um filme extremamente imersivo vi esse, gostei muito eles debatem direto isso ficam debatendo porque a gente está aqui e quem a gente está protegendo tem um sentimento também de, bom, nós estamos protegendo uns aos outros que é um sentimento válido nesse caso eles disputem a causa também, né qual é a causa deles estarem lá cara, eu acho e essa coisa do Afeganistão é engraçada porque todo mundo era meio que contra a guerra do Afeganistão opinião pública americana há pouco tempo atrás saíram as tropas americanas do nada as pessoas mudaram de, elas viram o resultado e mudaram mudou o imaginário o imaginário foi alterado então tem coisas da guerra que eu acho que revelam muitas consequências sociais, históricas quando você tira aquilo então eu entendo que esse pessoal o soldado da Coreia o soldado que luta ele tem uma certa crise existencial com certeza ele não é mais o soldado de uma batalha antiga que era realmente muito vinculado ao território dele ele está indo para uma missão muito distante são pessoas que ele nunca imagina o cara se numa fazenda americana desce na Coreia assim, um negócio uma experiência humana muito louca assim, nunca devia ter visto um coreano antes e aí do nada ele está lá com uma arma o general MacArthur ele fala não, vamos pegar desce com o barco então eu entendo que tem uma crise existencial mas como qualquer guerra só funciona se o cara tem algum valor maior então assim se você tirar o contexto da guerra da Coreia da guerra fria de todo o contexto eu acho que é muito difícil fazer as pessoas lutarem lá se fosse uma disputa completamente alheia se não tivesse realmente que ele não sentisse que tem algo a ver eu acho que seria muito difícil não é um soldado que está lutando para obedecer o próprio governo nem lutando para poder defender um povo estranho um soldado lutando pelo valor maior da liberdade eu acho que na hora ali tem muito mais gente obedecendo o seu comandante superior o seu superior officer ali do que necessariamente com ideias e lutando ali e tal eu acho que não tem com certeza principalmente nas guerras modernas né que tu não está ali sendo invadido por uma nação estranha dele também o Tolkien usou a figura do Sendo Sendo Seredonés é o cara que protegeu o amigo que ele viu na Primeira Guerra Mundial é uma figura forte no final da Segunda Guerra até sobre o negócio que o cara defendeu o seu próximo ali muitos alemães que tinham ganhado com decorações eles quebraram parte das medalhas e usavam como um símbolo para se identificar entre eles mesmos ó nós não estamos mais vamos perder a guerra aqui a Alemanha nazista vai terminar mas nós aqui vamos lutar então pelos nossos próprios soldados aqui vamos manter nossas vidas então quebravam para descaracterizar digamos a parte alemã do símbolo e tomavam o símbolo como ah nós somos aqui nossa tropa que a gente vai sobreviver aqui pelas nossas próprias vidas é olha eu acho tem algumas guerras que não são desvinculadas do território essas como a gente mencionou do Vietnã Coreia é que ou Afeganistão que na minha opinião são legítimas eu acho que são guerras que tem que deixar claro o objetivo em que é uma questão geopolítica de defesa de civilização se a gente não conquistar essa área uma outra força vai conquistar e se ela conquistar vai gerar toda sorte de problemas ali para a sobrevivência do seu país mesmo sendo tão distante na segunda guerra na primeira guerra teve essa mesma coisa os ingleses foram para a França foi melhor lutar lá do que lutar guerra no nosso próprio território então vamos manter o inimigo longe distante eu acho que é muito mais se ele ganhar a França depois lutar aqui na Inglaterra vai piorar a coisa então eu acho que isso é extremamente legítimo acho que isso engaja acho que dá para você criar a motivação das forças das tropas apontando isso mas no entanto voltando ao Black Hawk Down ali foi um erro ali foi uma guerra mediática porque a Somália nunca teve nada a Somália não está numa rota particularmente importante não faz parte de não tem petróleo não tem recursos naturais tem ali suas tribos que dominam ali aquela área e acho que o que aconteceu foi que a mídia na época eu me lembro eu estava nos Estados Unidos na época Bill Clinton era o presidente existe um termo né guerras do Bill Clinton guerras do Bill Clinton são as batalhas inúteis assim pelo mundo batalhas de mídia era a mídia era a mídia era a mídia driven war você faz olha está lá em Mogadishu está acontecendo isso e tal Ruanda também teve problema de Ruanda olha só então ficava ali pedindo uma ação militar dos Estados Unidos sobretudo os democratas que são bem progressistas globalmente de interferir de ir lá ajudar independente de se isso ter algum impacto civilizacional no seu país que não tinha absolutamente nenhum a Somália não tem nenhuma relevância para os Estados Unidos para nada assim como Ruanda não teve bom se bem que Ruanda eles nem interviram por isso teve um massacre muito pior do que em Mogadishu eu estava vendo o contexto da guerra de Mogadishu o que aconteceu com essa operação chamada Black Hawk Down a Somália estava em guerra civil há anos muitos anos já várias tribos disputando o governo e ver quem ia ficar com a maior parte dele pelo menos e a ONU mandou tropas para garantir a distribuição de alimentos e assinar um acordo de paz entre as três principais facções só que uma das facções mesmo tendo assinado o acordo eles romperam e atacaram tropas da própria ONU que tinham lá em Mogadishu aí os americanos foram chamados para intervir e garantir a paz inclusive matar o líder dessa facção que quebrou o acordo o líder dessa facção que era um cara chamado Mohamed Farah Aidid o que esse cara era? ele foi estudar em Roma então era um cara letrado a princípio ele tinha uma família bem tradicional de uma tribo na Somália e estudou em Roma depois ele foi para uma academia militar na Rússia na União Soviética na verdade que ainda era na época da União Soviética e ele foi treinado lá em táticas e operações militares e depois voltou para Somália para Mogadishu e criou esse grupo dele então acho que é um típico coisa que a União Soviética fazia na época que é financiar um ditadorzinho ali para ele tomar o poder dar o armas para o cara e o cara foi ali e fez a bagunça dele a fome todas as vezes que chegavam recursos ele conseguir com a milícia dele se apoderar desses recursos e manter a população com fome e o contexto do filme se dá nisso aí como eu disse por gostar de uma imersão muito intensa e sentir adrenalina o Falcão Negro em Perigo tem duas horas e pouco mas uma hora e quarenta do filme é só tensão a respiração da gente até muda eu fiquei assistindo com a sensação pesada sem respirar sem distrair ficando ofegante é muito intenso a forma como a cena se desenrola você entra na guerra junto com aquele soldado esse filme tem uma coisa pra mim também que é o 11 de setembro tem tudo a ver com esse filme por mais que ah não não é a mesma guerra e tal ele sai em 2001 novembro ele é o primeiro e eu pesquisei aquele ano o único filme de guerra que saiu em 2001 depois do 11 de setembro foi aquele filme então claramente eles já mexeram num filme já deram aquela última pra ele ter aquele que meio 11 de setembro ele tem muito mais a ver com o 11 de setembro do que parece mesmo que seja uma história ali por isso que ele tem essa coisa de olhar o soldado e é claro que tem uma analogia eles estão querendo estabelecer o filme por exemplo foi gravado no Marrocos então nem foi exatamente na Somália e ele tem um Q meio marroquino na estética e tal embora o realismo na hora de retratar os soldados americanos seja absurdamente grande assim eles conviveram com as tropas fizeram treinamento militar fizeram treinamento as cenas de batalha e eu lembro na época o impacto que aquilo teve em mim porque eu primeiro vi o 11 de setembro era uma criança e vi ao vivo o 11 de setembro vi acontecendo na TV e tal então depois eu vi esse filme na época que saiu então eu lembro o imaginário que ele evocava na ocasião porque quando você estava lá no meio da situação meio inferno que eles estão lá independente do que a pessoa acha da guerra ou porque os caras foram para ali e você está preso numa situação urbana e cai um helicóptero e tudo é muito sufocante você tem aquele feeling do soldado que acho que é muito dessas guerras pós anos 2000 assim você está no meio de uma situação urbana no meio das montanhas do Afeganistão não tem direitos humanos não tem nada você está preso e os caras derrubam o helicóptero então tem um desespero inerente no Falcão Negro em perigo cirurgia os caras fazendo cirurgia lá no meio que eu acho que dá um tom para esse filme que torna ele um dos filmes mais imersivos fora o casting porque eles se recusaram a fazer um personagem principal eles fizeram vários atores conhecidos em vários papéis menores um dos grandes valores desse filme é ainda que eu perca mais homens ninguém fica para trás ninguém vai ser deixado para trás nós vamos resgatar nós vamos buscar ah mas vai morrer mais por causa disso eu não posso ter um soldado com a consciência de que ele será abandonado em campo ele não vai lutar da mesma forma todos precisam ter certeza absoluta de que o seu esquadrão seu batalhão vai fazer o possível impossível para ir lá resgatá-lo isso te dá motivação para poder continuar a guerra também é isso mesmo falar disso num filme oposto a esse é Galípoli não sei se vocês viram Galípoli foi um massacre foi um massacre o Churchill estava envolvido inclusive o Churchill que bolou tudo foi um grande erro do Churchill ele errou e perdeu saiu do Ministério da Guerra depois mas Galípoli até como é o Gibson quando ele era jovem então mas é é tipo a mesma sensação o inverso você está lá jogado você é só mais um e está ali as traças corra corra rápido se você não correr rápido bastante mais pessoas vão morrer enfim mas eu acho que é importante a gente selecionar os filmes que vocês que a gente gosta como referência formativa porque esses é que ficam a verdade é a verdade é essa eu assim como eu gosto de filme de guerra até hoje eu assisto filme de guerra qualquer lançamento qualquer coisa nova agora os deprimentes eu tento não lembrar dele por mais que eles sejam bem feitos eu tendo a botar eles de que escanteio no meu no meu memória no meu imaginário meu filhinho agora está com nove anos ele vive ele vive até tirando sarra meu porque eu estou sempre ali buscando filme só meio que monocromático assim a minha a minha vontade e ele não gosta particular está crescendo mas eu gosto de ficar jogando videogame que tem aí algumas referências mas eu acho que isso que é o bom se tiver alguns filmes que tem essas boas mensagens dentro de conflito mundial quer ver um outro que a gente não mencionou aqui que eu acho que também me marcou muito foi Midway o filme Midway é meio documentário meio filme é um outro assim monumental um sacrifício enorme vários esquadrões não estou falando do atual Midway estou falando do Midway sim o antigo dos anos 60 50 é por aí um Eisenhower muito bem representado nesse Midway exatamente e eu acho que lá estava mais bem representado os esquadrões que foram completamente aniquilados não tinha esquadrões inteiros americanos não sobrou ninguém então é ali 50 60 pilotos e iam para uma para um ataque nenhum voltava aí mais 50 60 um foi descoberto de novo boiando lá no meio do então isso esse filme Midway trouxe o primeiro eu me lembro puxa vida olha o sacrifício que os caras fazem é o teatro do pacífico o sacrifício de você mas mesmo assim era positivo sabe o último cara que estava que sobrou estava na luta ainda então ele não quero que os caras ganhem ele via ele dá água tem uma cena aí que é verídica até que foi um desse único sobrevivente de um desses esquadrões que teve alguns que foram completamente aniquilados o cara sobreviveu boiando e ele vendo ali os porta-aviões japoneses e sendo sendo alguns os últimos esquadrões do dia acertando esses porta-aviões e ele ali vibrando dentro da água estava ali sabe torcendo ainda ele não estava derrotado então eu acho que é essa que é é o filão da vida o Elan Vitale como dizia o general francês você luta pelo fio da vida muito até no filme daquele Rogue One da Guerra nas Estrelas você vê que todo mundo ali morreu todo mundo ali morreu todo mundo estava no planeta foi tudo explodido mas era só para um conseguir transmitir a mensagem para salvar todo mundo mas aquele um valeu a pena do todos então essa percepção eu acho que é muito importante também porque isso constrói muita coisa boa no ser humano constrói a percepção várias percepções de quem ele é da missão que ele tem da pátria que ele defende das ideias que ele defende então acho que isso que é bom Rogue One é um filme que eu tenho uma teoria doida sobre ele que eles mataram todo mundo para a Disney não estragar depois a história eles falaram assim quer saber a Disney vai estragar essa história é melhor matar todo mundo uma vez e a gente faz uma história redonda que não dá para ter dois o dois ainda tem que ser maravilhoso é um dos melhores dessa nova leva talvez seja o melhor dos que saíram indo para um debate quais são então já que a gente debochou dessa lista clichê dos gatos soldados Ryan apocalipse now quais são os cinco melhores filmes de guerra ou pelo menos os cinco filmes favoritos de vocês de guerra comece vocês você que sugeriu a minha opinião é muito exótica eu quero ver de vocês primeiro porque a minha é bem exótica o Vitor Lúcio pode começar que ele está o Vitor Lúcio está assistindo coisa de quatro cinco seis filmes de guerra por dia assim então ele está numa espiral eu fiquei assistindo vários eu vim aqui fazer o papel de um leigo que vê filme de guerra sem entender muitos conceitos sem ter um arcabouço histórico muito grande mas foi lá assistir para ver o que achava dos que eu assisti eu trouxe cinco que já foram mal falados aqui e bem falados mas vale a pena citar vou colocar em ordem aqui eu comecei colocando em quinto lugar para mim até o último homem é imersivo dá para poder entrar na guerra gosto de filmes que sejam baseados em histórias reais achei muito estranho que tenha realmente existido um soldado que não quis pegar em armas e que isso ainda gerou um bom filme e aí ficou aqui no top 5 Falcão Negro em perigo é muito imersivo fiquei uma hora e 40 minutos com a minha respiração alterada acompanhando aqueles soldados em agonia fiquei tenso eu sinto muito facilmente aquilo que eu estou assistindo fiquei muito surpreso também com o filme 13 horas 13 horas também foi muito intenso me trouxe emoções eu ri com os soldados quis chorar com os soldados então ele realmente conseguiu me passar o que eles estavam vivendo é de bengada é muito bom 13 horas aquela hora que os soldados estão chegando do outro lado da planície eles estão lá só naquele fortezinho aquela embaixada que terror aquele momento foi muito terror porque não dá para falar muito da cena final não sei se eu quero estragar o filme do pessoal mas assim realmente esse é para você assistir entrar naquele mundo e se emocionar se emocionar aqui eu não estou falando de ter emoção boba de chorar com o filme eu estou falando de você sentir as emoções dos soldados que estão ali sentir o drama que eles estão vivendo porque assistir um filme de guerra além de ser um entretenimento é pensar sobre a vida e a morte é pensar sobre o que seria potente o suficiente para te fazer querer perder a vida por aquilo motivações a motivação maior da vida você quer dar a sua vida por isso? então você pensa nas pessoas pensa na família o soldado que tem filhinho essa relação toda do soldado ser um um cara muito bruto que tem que estar lhe matando o tempo todo a sangue frio mas ao mesmo tempo ele liga para a esposa ele tem um filhinho ou uma filhinha lá e ele quer voltar para a família então o filme de guerra ele te traz muitas sensações boas para poder meditar toda vez que eu ouço a palavra Benghazi eu lembro de Hillary Clinton e eu me emociono me emociono negativamente é uma emoção forte você falou Benghazi vem a cabeça da Hillary Clinton de uma maneira muito sabe quando ela dá um sorriso levemente meio forçado é essa imagem nunca é outra é uma coisa meio já pensou se ela tivesse ganhado em 2016 o que que teria o que que estaria os Estados Unidos seria bem peculiar teria teria tido isso que a gente está vendo agora antes mais dois filmes que eu coloquei na minha lista lista de Schindler eu considerei o contexto da guerra e não a batalha em si e coração valente confesso que apesar de 13 horas e Falcão Negro em Perigo teria me trazido mais emoções da guerra sem imersão da vida do soldado eu acho melhor ver as pessoas levando espadada do que tiro eu acho que é mais é plástico é uma pintura melhor uma pessoa num batalhão o pessoal se degladear com cavalaria do que simplesmente não é simplesmente com todo o mérito do sniper é muito legal ver o sniper acertar não sei quantos metros de distância mas eu prefiro a cavalaria com espadadas etc e coração valente trouxe muito sangue pra tela e eu vim pra poder mostrar isso aí pra quem gosta de batalha eu tenho uma cara acho que são filmes muito bons que você escolheu eu acho que o Lícia de Schindler a gente debateu já claro eu acho difícil ver como um filme de guerra é um filme do contexto da guerra mas eu tenho realmente dificuldade de ver como um filme de guerra mas obviamente é um filme muito grande eu acho legal que você pegou Falcão Negro em Perigo acho que é fora do a gente está discutindo bastante é fora do senso comum acho que você pegou coisas fora do senso comum aliás eu gostei disso na verdade só que deixa eu ver eu não faria essa lista eu acho quase nunca até o último homem é outro engraçado você pegou vários filmes engraçados porque o coração valente eu omiti um aqui ainda eu coloquei na minha lista o resgate do soldado Ryan mas eu omiti aqui porque ele já foi sabatinado que bom resgate do Ryan o corte 20 minutos eu proponho que ele seja lançado e aí pode colocar na lista curta resgate do soldado Ryan sem o Matt Damon e sem o Tom Hanks talvez também não, o Tom Hanks falando que é professor aquela carinha dele eu sou professor de escola olha só nossa que coisa parabéns valeu Tom Hanks parabéns para mim estragou o funeral no final que era para ser bonito e emocionante essa imagem do Matt Damon meio bobo e o Tom Hanks falando que é professor estragou para mim melodrama 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 total e eu acho eu acho peculiar porque Esgatou o Ryan num o coração valente não é o que você pense imediatamente como filme de guerra também eu acho é um filmaço também acho que é um filmaço mas não sei se é a primeira coisa que eu pensei é um filme de guerra sim o que você acha doutor desengano quais que são os melhores esses são aliás esses são os melhores filmes de guerra de todos os tempos tem uns aí que estão na minha lista inclusive então acho que é uma lista boa mesmo gostei da lista do Vitor na minha lista eu botaria acho que o primeiro porque eu já assisti várias vezes eu realmente sou apaixonado por esse filme que é o Full Metal Jack o Nascidos para Matar que tem passagens memoráveis é cinema para mim cinema de verdade tem aquela hora que agora é o momento que você se entrega e mostra que você é hippie tem meu minha parte artística tem uma cena no Full Metal Jack que eles estão num helicóptero assim né e tem um door gunner lá ele tá atirando nas pessoas nos diet comics né que eu tô passando aí tem um diálogo que pra mim é muito bom que o cara fala assim ele tá tirando ele vira pros caras assim você tem que fazer um filme sobre mim um dia aí os caras por que a gente tem que fazer um filme sobre ti ah porque eu já matei mais de 157 books né que é o termo pejorativo pra viatinamita lá matei 157 viatinamitas e tal não sei o que aí o cara lá pergunta alguma mulher ou crianças né daí o cara às vezes daí o cara tá mas como é que tu pode atirar em mulheres e crianças né daí o cara olha assim dá uma risada é fácil é só não mirar muito nelas finge que não tá mirando muito né just don't leaden so much aí os caras ficam assim né ah guerra o inferno né dá uma risadona assim enfim filme muito muito bom muito icônico outro que daí eu botei dois filmes Apocalipse Now mas como ele é muito manjado daí já tá minha cota de esquerdismo na lista já tá muito debate aqui foi o debate aqui tá constrangendo as listas aí eu troquei de última hora pra o Doutor Zivago né que é um filme acho que de 66 muito bom que é do mesmo do David Lean né é o mesmo diretor do Lawrence of Arabia e cara que é um filme que se passa no final da primeira guerra ali né nós temos uma cena muito muito icônica que é que aconteceu de verdade baseada em Fatshuis que é quando alguns soldados das tropas brancas eles são mortos por soldados da tropa vermelha porque eles estavam lutando na guerra ali né revolucionários isso então tem esse embate e aconteceu mesmo tem o general lá que morreu que ele é bem parecido inclusive fisicamente com o general que morreu nessa ocasião e o filme ele se passa durante a revolução russa né tem lá um cara que é médico que ele se apaixona aí por uma uma moça mais jovem e pela ele tem uma esposa também aí eles acabam ficando juntos no final tem uma filha e começa né além disso a mulher dele também é apaixonada por um revolucionário que é o Trotsk ali no filme e o filme é fantástico muitas cenas bonitas né durante a revolução então tu tem essas brigas da aristocracia com os revolucionários nas ruas a aristocracia num restaurante lá jantando uma certa gala assim aí chega os revolucionários na porta começa a cantar músicas né revolucionárias é o filme assim a fotografia é magnífica é muito filme muito bonito mesmo assim ele fez depois ainda que Lawrence of Arabia né então é ele pegou toda a experiência que ele teve gravando o filme e fez esse pra mim que é um dos melhores fez a ponte do Rio Quai também ponte excelente esse filme é bom é um mestre do período bom o terceiro na lista aí mais um Kubrick então o Doctor Strangelove né o Doutor Estranho que é o filme sobre a Guerra Fria né que um general ele tem um ele sabe que os comunistas vão atacar uma hora que vai ter uma guerra que a Guerra Fria vai estourar então ele ataca primitivamente a União Soviética com bombas nucleares né cara esse filme eu tenho muita dificuldade de classificá-lo como um filme de guerra qual Dr. Strangelove eu tenho muita dificuldade de gostar dele primeiro lugar porque tu falou que ele é esquerdista em que sentido que ele é esquerdista assim contei que sentido ele não é eu acho que esse aqui é o tá ele tem um soldado um cowboy americano pulando na bomba e girando assim e o general falando que os comunistas colocaram veneno no cloreto das águas por favor e tal e no final ainda tem o governo americano se juntando com os nazistas tem o Peter Sellers que não controla a mão né que quer controlar a mão tá sempre querendo dar saudação e o Peter Sellers e depois de esquerda no mundo é que é uma sátira engraçado mas eu acho mais do que ele ser de esquerda e mais do que ele não ser do meu gosto ele que obviamente me deixa enviesado pra criticar mas ele não é de guerra eu acho ele tem uma guerra tônica mas eu acho que ele não é um filme de guerra ele vai começar a guerra eu acho que eu expandi um pouco o conceito de filme de guerra porque o filme ele termina na queda da bomba então digamos que vai começar a guerra ali agora nós não combinamos entre nós o conceito de filme de guerra não, exato na verdade não tem como excluir sabe tá acontecendo agora nessa mesa que a gente tá vivendo mas de maneira varzeada a gente pode jogar porque eu acho que o ponto é filme que tem a temática a própria guerra acho que talvez isso seja um eu botei a guerra fria como plano de fundo que não seja é um filme da guerra fria seja histórico de algum modo que não seja espacial e que tenha como temática a guerra a guerra em si porque isso que eu acho que o Lice de Schindler tem como temática muito o holocausto e os campos de concentração não tanto a guerra em si mas é o que tá no contexto da guerra então assim é meio misturar é meio uma zona mais cinza é pianista também tá nessa linha é uma coisa um pouco um pouco mista assim por causa do tipo mas eu acho que mesmo por exemplo a ponte do Rio Quai eu não sei se é um filme de guerra porque o temática é o câmbio de concentração nós estamos falando de filmes com batalha ou filmes sem batalha pois é com batalha eu acho que tem filmes com batalha eu imagino bom daí o meu quarto é o Black Hawk Down como a gente já falou foi o negro em perigo aí pra mim um filme fantástico engraçado como ele tá aparecendo aqui muito bom muito interessante e esse contexto Ridley Scott que é um um cara muito peculiar pra mim ele acerta muito a mão e erra muito a mão com muito gosto assim o Ridley Scott é verdade e pra mim fica mais divertido ainda quando tu sabe o contexto por trás do filme tu sabe que o cara lá era um agente que foi treinado na União Soviética e depois foi pra Mogadishu e fez o que ele tá fazendo os caras foram fazer eu acho que uma das coisas mais incríveis é ele ter ficado na base americana treinando com os caras acho isso impressionante sim eu admiro aí cara o quarto o quinto filme desculpa que é o último da lista aqui que realmente é um filme de guerra de fato que eu acho que é o meu preferido inclusive dessa lista toda aqui um filme que eu amo de paixão que ele é um filme de propaganda soviética fez suspense pra revelar o nome feito tá justificando muito feito em 1949 é Dr. Strange Love Full Metal Alchemist e o filme de propaganda soviética você quer contar alguma coisa pra gente tal de eu sou infiltrado aqui esse filme cara a primeira vez que eu vi ele foi o Zizek que citou num vídeo lá que eu vi ele cita esse filme e conta um pouco do contexto dele aí eu fui ver depois e me apaixonei é um filme fantástico ele é um filme dividido em duas partes qual que é o nome? A Queda de Berlim do Fall of Berlin é o nome ele foi feito em 49 foi produzido bem no finalzinho da segunda guerra ali em 47, 48, 49 e foi lançado na União Soviética e que que é o filme? qual é a trama? o enredo? é um funcionário de uma fábrica metalúrgica na divisa com a Polônia ali na União Soviética e esse cara ele é apaixonado por uma professora de escola da cidade dele lá então eles tem um romance ali no começo só que o cara é meio tímido demais ele não consegue falar pra mulher que ele tá apaixonado de fato aí como ele é um trabalhador que trabalha com aço ele bate as metas dele e excede as cotas de produção de aço lá da fábrica dele então chega lá o carinha fala pra ele assim ah cara tu bateu aí as metas os recordes não sei o que muito bem parabéns e tu vai receber uma medalha do Stalin eu recebi aqui a notificação que você vai receber a ordem do Lenin e que o Stalin pessoalmente vai te dar essa medalha então tu tem que ir lá pra Moscou pra receber essa medalha do Stalin aí ele vai lá aí o cara o Stalin o ator que eles escolheram pro Stalin é um cara fantástico assim é muito parecido até tem umas fotos posso mostrar depois aqui ele é igual ao Stalin assim é muito muito bom aí ele se encontra com o Stalin fica meio tímido assim né e ele fala pro Stalin ah Stalin eu tô com um problema aqui eu sou apaixonado por uma garota e eu não sei o que falar pra ela né aí o Stalin pega e fala assim cara você tem que citar tais e tais poemas fala isso e isso pra ela é um homem poético né é um grande um homem certo pra dar esses contatos é um grande líder né que faz tudo certo os maiores ditadores totalitários do mundo com conselhos românticos é uma experiência cinematográfica única de fato exato aí tem um parêntese ninguém imagina o Stalin fazendo isso aí tem um parêntese sobre essa cena que daí deixa todo um negócio mais divertido que essa cena ela foi deletada depois que Stalin morreu porque eles recebem os conselhos do Stalin eles vão almoçar junto com um monte de líderes soviéticos e um desses líderes soviéticos ele foi considerado um traidor depois que Stalin morreu aí recolheram todos os filmes eles deletaram essa cena porque tinha esse cara aí que era uma não pessoa né por nenhum soviético que foi executado até depois enfim então a gente não tem essa cena eu nunca vi essa cena eu sou bem curioso pra ver a cena mas eu nunca vi ela já foi deletada mas a gente sabe que o screenplay original tinha essa cena lá né aí depois que ele ele recebe os conselhos do Stalin ele volta conquista a garota dele lá se encontra com ela num campo de trigo uma cena bem soviética bonita assim só que na hora que ele vai dar o beijo na gauria na primeira vez que ele vai dar o selinho nela ele dá o selinho sai aí passam três aviões aí cai três bombas aí o que que é é em 1941 a invasão alemã na união soviética né então o romance deles quando o primeiro a barreira né do jornal do herói ali é essa invasão alemã o que deixa o filme assim dar um contexto cara de todas as suas falas o que eu mais gostei foi do efeito sonoro da bomba caindo foi muito imersivo isso muito real é o único filme que eu não vi até agora citado nessas listas assim acho que foi esse propaganda soviética é um negócio diferente mesmo aí cara o que acontece nessa invasão alemã o cara ele sofre um coma ele cai uma bomba perto dele ele fica em coma aí ele é levado para um hospital em Moscou e a guria dele é levada para um campo de concentração na Polônia então eles ficam separados né por um tempo aí o cara acorda do coma três meses depois e os alemães estão nos portões de Moscou traçando a batalha de Moscou né que era onde morreram um milhão de soldados russos né foi toda aquela batalha que foi onde teve a reviravolta na guerra né que Stalin aí ganha a batalha de Moscou e vai até Berlim então né conquista Berlim a segunda parte do filme é toda essa campanha da batalha de Moscou até chegar em Berlim né então mostra várias batalhas com nome o cara depois que ele acorda do coma ele entra para o exército vermelho né com um bom com um bom russo sente tem que conquistar a garota de volta lá tem que pegar elas das mãos do Hitler ele faz as batalhas vai no campo de concentração quebra as paredes do campo de concentração resgata as pessoas ali mas ele não acha a namorada dele né ela não tá ali no primeiro momento aí ele consegue vai até Moscou tem a batalha do Reichstag né que os alemães conseguem entrar no Reichstag e o desculpa os russos entram no Reichstag e põem a bandeira soviética lá em cima do Reichstag né aí chega no final do filme essa é a última cena chega o Stalin num avião assim né chega o avião aí todo mundo Stalin Stalin começa a gritar o nome de Stalin as bandeiras até bandeira americana bandeira inglesa assim todo mundo fica muito feliz com a presença do Stalin né coisa que obviamente não aconteceu por dois motivos o Stalin ele era muito paranoico com voos de avião então ele não voava de avião de jeito nenhum e na cena ele chega lá e começa a dar um discurso pra todo mundo que tá presente ali né já que acabou a guerra e tal então ele dá o discurso final diz que o Stalin chorou na primeira vez que ele viu essa cena apesar de não ter acontecido não gostar de aviões ele chorou primeira vez que ele viu aí ele chega lá ele dá o discurso dele agora as nações é um grande homem cara e discurso assim é a coisa mais cínica do mundo assim é agora as nações podem finalmente amar ou ser amadas livremente porque não temos mais o discurso do Xi Jinping o mesmo discurso é a mesma coisa é a mesma coisa um discurso mais cínico impossível aí a garota essa e a namorada e o metalúrgico esse eles se encontram justamente nessa cena ela olha pro Stalin lá ouve o discurso dele e só depois ela olha pro lado e tal o namorado dela lá o metalúrgico foi salvar ela daí eles se encontram então só com a presença do Stalin que o casal pode se reunir e se amar de novo sim grande ensinamento para uma lista de milhares ao menos está positivo esse fim aí aí termina com um terminou terminamos alta épico mais ou menos o final da Divina Comédia só que versão stalinista exato exato então cara é um filme de propaganda soviética propaganda stalinista de culta personalidade do Stalin é a mais bem produzida então da história foi o filme mais caro feito até então foi feito em 49 e são usados aí tanques de verdade o uniforme alemão tudo que foi recicapturado era tudo novinho na década que acabou a guerra os caras já fizeram o filme com todo o equipamento morreram 100 mil pessoas para fazer o filme todas as mortes do filme são reais então quem quiser quem estiver interessado pessoal esse filme está no Youtube está legendado em inglês então procurem The Fall of Berlin A Queda de Berlim que vai estar lá em Cirílio com o nome escrito mas pelo nome esse nome inglês vocês conseguem achar e para mim eu fico realmente muito emocionado porque é ver a propaganda assim Mother Russia Mother Russia muito emocionante esse esgano agora foi até um ele é russo ele é um agente russo ele não só dobrou a aposta mas ele triplicou padruplicou a aposta falou não eu estou emocionado que você está ali chorando poetas algum relacionamento soviético infiltrado no Brasil agradíssimo a gente da KGB faz eu tenho um pedaço do coração aqui que é vermelho não posso mas enfim fica a dica aí e os 5 melhores filmes de guerra ou ao menos os seus 5 favoritos putz o mais incrível assim que tem um que me marcou foi Rambo 3 esse é maravilhoso um filme Rambo 3 é um não mas olha Rambo 3 não é um filme gente pra caramba não é um filme não é um filme genial no sentido de linguagem eu estou brincando não está na minha lista Rambo 3 estou brincando não é geralmente mas é muito divertido eu consegui eu estava mostrando a série do Rambo para o meu filho eu consegui ver o primeiro e o segundo o terceiro eu parei assim pera aí nos primeiros 25 minutos falei puta que porcaria de filme só que eu queimando só que eu queimando só que eu queimando que ele queima o próprio braço é negócio das cavernas afeganistão tem primeiros 20 minutos tem 300 pessoas que já morrem mas assim tudo em situações com flechada que explode mas eu tenho amigos que se o filme não for assim eles não assistem mas muita gente não assiste e não for assim eu tenho um eu tenho uma eu gostava assim eu sou fã de cinema bom mesmo você provavelmente vai falar filmes muito melhores agora mas eu tinha um aquele que de assistir o filme de kung fu assistir o filme do Rambo filme da no final de semana para desligar do negócio tinha um que de bom isso agora não tem mais nem isso também no cinema às vezes falta esse filme é o Rambo 1 foi o melhor deles o resto foi entretenimento é o resto foi entretenimento bom falando então de filme de guerra eu vou falar dos filmes que me marcaram como criança é Tora 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 esse foi pra mim filmaço você vê os dois lados falando em japonês falando em inglês e a e você dá aquela aquela sensação de combate mesmo e de zona de guerra e achei e também de de coisa que é muito além daquela historinha pequena que a gente tá vivendo ali né que o filme ele tende a tende a buscar um herói mas ali não tem muito herói não tem nada é mais um cenário de guerra então eu gostei bastante ao mesmo tempo mostrou quem era o japonês mostrou quem eram os americanos no contexto é o outro que eu acho que é muito bacana que vem nessa linha de cenário de guerra é aquele que eu já mencionei também é é uma ponte longe demais ali você vê diferentes historinhas que era sobre a operação Market Garden é exatamente que os americanos queriam fazer pra encerrar a guerra de uma vez era pra durar que arrumei só só que deu errado a operação aí deu o Dunkirk como consequência da falha da operação exatamente mas eu achei muito bacana porque tinha alemães como pegaram os originais ali né então eles não maquiaram isso achei que também nesse contexto de você botar o realismo assim como sendo importante 1917 eu colocaria aí nessa nessa linha em homenagem vejo até o filme que meu pai tava vendo Das Boot esse filmão não é filmão não é um filme otimista não é um filme pessimista no entanto ele ele mostra o que foi o que era a vida de submarinista quatro horas de submarino né e se eu não me engano ele é até usado pra treinamento de submarinista né se eu não me engano então é isso eu diria que esse tá lá em cima deixa eu ver outro que teria aqui uma ah é a batalha da Inglaterra esse pra mim foi um eu diria que um dos filmes assim mais interessantes do ponto de vista de batalha aérea vendo de fato os aviões ali ao menos com as marcas certas e um monte deles né os Heinkels os Messerschel os Spitfire os Hurricane e eu gostava muito de aviãozinho quando era criança então é faltou os Stuka ali pra aliás tem no início do filme tem os Stuka se eu não me engano que foram abatidos rapidamente ali é mas enfim eu gostava muito de avião de guerra na época brincava muito ficava bombardeando meus ficava bombardeando meus porta-aviões assim meu pai ficava porque eu tacava fogo mesmo montava com aqueles aviões de aeromodelo sabe pequenininho aí montava lá meu porta-avião aí fazia um Stuka mergulhando no porta-avião isso nunca aconteceu na história mas eu fazia o bicho dar aquele mergulho e às vezes eu tacava álcool botava álcool ali no avião e jogava ele pra fora do prédio aquele avião saindo assim meio desengonçado pegando fogo enfim esse filme foi muito bom se tivesse isso gravado já seria uma cena exatamente mas eu acho que todos esses aí são filmes que dá uma visão ou menos que me dê uma visão do que era a guerra ao mesmo tempo não pintava não tinha uma mensagem negativa mostrava como era sabe acho que é um sacrifício mesmo é uma coisa horrorosa é uma coisa que você tem que evitar no entanto isso também faz parte da vida faz parte do contexto de ser ser humano e você sufocar esses conflitos claro que ninguém quer entrar em conflito aqui nacional combate ou violência nada disso mas acho que faz parte da natureza você sufoca isso eu acho que isso acaba explodindo em outros pontos da personalidade do ser humano então eu acho que tem que deixar um pouquinho boys will be boys tem que ter apologia da violência mas tem que ter apologia da força eu gosto muito do lema da força pra proteger inclusive os outros porque sem força pra proteger aquela história que o Jordan Peterson já falou se vocês acham ruim os homens fortes imagina até ver que os homens fracos são capazes não ser violento não é o mesmo que ser fraco sim eu gosto muito do lema do exército ainda que você não queira ser violento o lema do exército brasileiro é justamente esse braço forte mão amiga o estoicismo no estoicismo a coragem a coragem é uma virtude estoica então o estoico não é necessariamente agressivo muito pelo contrário é aquele que pondera aquele que avalia usa julgamento usa conhecimento mas ele tem coragem então no fundo é isso é você vencer medo vencer até mesmo a percepção de morte e se lançar numa missão que por alguma coisa que faz parte da tua coragem faz parte da tua identidade que está lutando claro que tem guerras absurdas ridículas conflitos a maioria eu diria que hoje em dia está muito confusa a coisa você fica ali tentando buscar o certo e o errado em cada situação e está cada vez mais complexo mas eu acho que tendo essas referências você tem uma chance de sair do outro lado mais tranquilo na minha opinião ou menos mais satisfeito sim bom a minha lista deixa eu ver qual lista que eu vou falar a gente está debatendo tanto a verdade é que o Guilherme não tem uma lista eu tenho uma lista e o vento levou e o vento levou o vento levou é um filme maravilhoso tem uma ceninha de guerra tem uma cena de guerra mas não é um filme de guerra eu acho que dos olha, dos recentes que eu mais gostei foi 1917 com certeza desses que são muito recentes eu gosto demais aí totalmente fora do contexto que a gente está discutindo do Kajimusha que é do Akiro Kurosawa que conta a guerra ali Sengoku Jidai que é um período que eu tenho bastante interesse me gosto demais conta o fim Kajimusha é 600 vezes melhor que o último Samurai para passar a mesma ideia a ideia é a mesma só que ele é bem melhor é outro período histórico mas a ideia é a mesma eu acho que é um filmaço tem dois filmes que eu gosto demais da Era de Ouro de Hollywood que são sobre guerra que é Areias de Iwo Jima que é com o John Wayne ambos são com o John Wayne o John Ford fez o filme da experiência dele na guerra que é o The War Expendable que é um filme que eu acho muito legal são várias histórias mas ele dá uma acaba encaixando de algum modo um filme que eu acho muito bom também esse não é de guerra mas eu vou falar com talvez menção rosa mas a trilogia não é guerra exata mas é no contexto da luta do exército americano contra os indígenas que é a trilogia da cavalaria do John Ford em especial Legião Invencível e Rio Bravo são filmes que eu acho espetaculares e eles mostram as virtudes eu acho que uma característica deles não são filmes sobre a batalha mas eles mostram as virtudes marciais de uma maneira excepcional eu acho que eles são muito bons em mostrar o que é o grande comandante o que é o grande líder o que é o cara o sargento bom e assim por diante o sargento York que está ali atrás eu acho um tem uma dupla que é sargento York e até o último homem que é engraçado porque no sargento York o cara decide pelo não pacifismo ele queria ser pacifista ele percebe que ele vai salvar mais vidas não sendo pacifista eu acho a tese do a tese do sargento York melhor do que a tese do até o último homem que é um pacifismo mesmo o cara sendo muito heróico é um pacifismo muito louco assim porque ele realmente a ação dele não é replicável não é replicável você não tem como universalizar aquela vida dele você não pode colocar todos os soldados não pegando em armas como ele apesar de eu não gostar disso eu acho um baita filme ou seja eu acho ruim a tese do negócio e eu acho um baita filme pela execução pelo modo como as granadas explodem o cara pulando nas trincheiras para salvar alguém eu acho aquilo muito legal e tem essa é a lista eu tenho umas menções honrosas que são filmes só que a gente não falou e ele mostra outro tipo de coragem a coragem dele foi enfrentar os superiores e permanecer quebrantável na adesão dele de não perganhar ele teve que enfrentar muito vários níveis de superiores sem voltar atrás no que ele acreditava eu gosto muito desses filmes do Império Britânico Cartoon eu acho um filme muito legal o Charlton Heston ali no Sudão é um filme meio tem um que é Zulu Zulu esse era o outro que ia citar Zulu Zulu e Cartoon são gêmeos gostei de ver também e é uma batalha heróica na África do Sul apesar dos ingleses terem feito bastante besteira na África do Sul mas Zulu é uma batalha bem heróica que eu gosto Guerra Civil Americana que foi um tema que a gente não entrou Glória é um filme muito legal tem o Deyssen Washington tem uma atuações mostra vários lados da União tem um filme que foca bem nesse aspecto e acho que são esses da minha parte eu tentei diversificar pegar um panorama meio de tipos variados Platon não então filmes que eu não tenho paciência eu não gosto tem os meus cinco filmes que eu não tenho paciência nenhuma eu não gosto do Platon eu acho uma porcaria eu não gosto de nenhum filme do Oliver Stone eu acho o filme menos esquerdista do Oliver Stone é Wall Street que diz muito sobre eles pra mim o pior é o Alexandre Alexandre é tipo um dos piores de todos os tempos assim pra mim acabou com o Alexandre acabou as pessoas acham Alexandre o Grande é uma coisa que não era por causa do Oliver Stone então eu acho uma porcaria o Kubrick eu acho um cara gênio da linguagem mas a tese toda dele pra mim é bem subversiva mas ele não é um gênio da linguagem do cinema acho que isso não dá pra tirar Blade Runner Blade Runner pra mim cansador de Angadon meu pena ganhar de guerra esse é do Ridley Scott é o Ridley Scott Blade Runner do mesmo diretor do Falcão Negra e foi isso aí acredite se quiser quem assistiu os dois filmes o Ridley Scott que fez o Gladiador também ou seja é um sujeito quer uma salada é o Alien é um cara muito versátil o Ridley Scott e eu gosto muito da discussão que tem ali na Grande Ilusão que é o filme que eu falei do Jean Renoir que é um filme bem antigo gosto demais a discussão filosófica sobre a guerra não é um filme de guerra não é a própria coisa mas é uma reflexão sobre o que é o soldado e aí tem filmes nessa linha que são legais o John Ford fez também The Long Grey Line que é conta a história do cara sob o ponto de vista da academia militar então é a vida que o cara fez em West Point não tem o cara não mostra as batalhas não mostra as esforças simplesmente o que é a vida o cara que passou a vida inteira em West Point formando os caras que foram para as batalhas como é o nome desse The Long Grey Line é um irlandês que forma as pessoas em West Point um filme bem estilo John Ford tem a Maureen Harris se não me engano que é a protagonista e é um filme bem interessante então eu gosto muito desses filmes também que falam das virtudes marciais eu acho que isso é uma coisa legal gostaria muito que tivesse um filme bom medieval ou mais filmes bons medievais não tem para mim o filme que mais me lembra da idade média dos livros mesmo é o Senhor dos Anéis não é um filme de guerra mas para mim o Senhor dos Anéis é muito bom não entra no nosso critério está fora estou cometendo heresia total aqui mas eu acho que o Senhor dos Anéis tem um poder gigantesco de comunicar batalhas do bem contra o mal sim com um heroísmo ímpar que foi perdido hoje em dia e que ele passa isso às vezes melhor do que algumas coisas se estivéssemos listando aqui as melhores batalhas registradas no cinema sem limitação de ser real ou ficção certamente o Senhor dos Anéis aparecer com as batalhas tem umas batalhas muito bem feitas e para o encerramento gente conclusões despedidas Vitor Lúcio bem eu passei dias seguidos vendo filme de guerra sem parar para poder me interar nesse mundo do cinema eu até passei a andar com mais atenção pelas ruas assim você está vestido de militar né seu imaginário já foi dominado de uma maneira completa para não ser pego desprevenido eu ficava olhando quando seria atacado e tudo mais mas assim o filme ele permite imersão permite aprendizado então se você vai imergir na guerra você tem que aprender com a guerra e para aprender com a guerra você tem que sentir aquilo que o soldado sente então vá assistindo filmes diferentes foram citados aqui na mesa aconselho a todos que façam isso de guerras diferentes de culturas diferentes para poder se colocar no lugar daqueles soldados tentar ver o que que eles defendiam e aí vivendo o que eles viveram e tentando assimilar sentir o que eles sentiram talvez você consiga alguma conclusão para sua vida pessoal ainda que o que você faça não envolva guerra mas pode ser que algumas virtudes marciais você aprenda que você ainda não tinha notado ou que perceba que tem que reforçar para agir com uma mentalidade de guerra no dia a dia porque ainda que não estejamos constantemente sendo atacados fisicamente existe uma guerra acontecendo exatamente perfeito Henrique Zingano conclusões você que é um documentarista e amante do propaganda no fim não deu tempo aqui eu queria entrar numa certa polêmica que até conversei com o Freire antes o que o episódio 4 a gente apresenta no final do episódio a batalha entre o Dom Miguel e o Dom Pedro para a coroa de portuguesa lá está aí um bom filme você ia deixar uma Brasil Brasil Paralelo precisa fazer esse filme um podcast sozinho essa batalha guerra do absolutismo contra o constitucionalismo está ali da história do Brasil daqui das batalhas internas que já aconteceram na nossa história o que que valeria virar filme Luiz eu diria que poxa teve várias batalhas da independência várias batalhas ali os portugueses quando foi declarada independência estavam aí ainda não é assim vamos pegar o avião no dia seguinte está tudo não está tudo demora alguns meses talvez ano então teve várias batalhas batalhas ali tem também durante o império teve várias batalhas de oligarquias locais querendo se independizar uma proposta local então você tem cabanagem balaiada tem farrupilhas tem várias batalhas morreram milhares de pessoas então é importante isso eu refletir isso aí acho que são batalhas importantes agora enfim eu acho que tem em Portugal também tem algumas ali da história de Portugal que são interessantes que a gente não vê então assim tem muita coisa aqui para o Brasil parar de explorar eu falei para vocês explorarem vocês resolveram não explorar isso há dois há um ano atrás vocês entraram para uma série política aí mas enfim a gente vai voltar com a série de histórias a gente vai voltar com tudo vocês tem muita história ainda para contar tem mas entre Dom Miguel e Dom Pedro primeiro essa história tem muita muita história muito dilema pessoal entre os dois quem era filho quem não era filho tem essa também quem que representava o que porque acho que é importante colocar o Pedro I aqui em toda a sua problemática de a gente tentar definir ele mas ele ele era constitucional ele representava essa questão constitucional e o Miguel ao contrário e os dois tinham apoiamento então a população apoiava absolutismo a população apoiava absolutismo ao mesmo tempo uma parte da população apoiava a constituição tem uma constituição então esse debate ainda não é finito a gente tem que explorar essas ramificações porque ali nasceu o estado moderno ou seja como é que a visão de você ter uma constituição que separa os poderes não tem mais absolutismo e tal começa tudo ali no século XIX e Portugal estava ali no conflito entre dois irmãos reduzido entre um irmão e outro enfim é um tema fantástico para ser explorado dá um podcast só sobre esse tema fora a aventura que o cara viveu ele é um empreendedor político o primeiro era empreendedor ele se lançava assim minha missão é essa e pô ia se lançava usava o próprio recurso para contratar o meu cenário vou fazer essa guerra é minha eu vou ganhar então é importante a gente resgatar isso tem muita história então eu interrompi você essas interrupções são bem vindas só para terminar minha participação aqui bom a minha lista foi essa Nascidos para Matar Doutor Zivago Doutor Estranho Black Hawk Down que é Falcão Negro em Perigo e por último fica a minha realmente a minha sugestão para assistir no YouTube uma história de namoro que é um romance que tem como background namoro com o Stalin como cupido e eu deixo aqui até mostrar para vocês a última cena do filme que é exatamente um discurso do Stalin assim ó que ele aparece ele dá uma fala liberdade para todas as nações não sei o que agora vocês finalmente o Anderson Lee parece até fofo parece um vovôzinho bonzinho pão, paz e propriedade é muito interessante castalhinho era o que a gente estava precisando realmente para essa história terminar melhor só faltou a história de seu juiz de paz no caso dá uns dois por que não falando um pouquinho sério é muito bom de ver esse filme notar as narrativas russas sobre a segunda guerra porque o filme é a visão russa da segunda guerra os caras vão até Moscou e de Moscou vão até Berlim conquistam Berlim aí eles são os russos que chegam em Berlim de fato antes dos americanos aí tu vê todas as narrativas aqui os alemães odiavam os eslavos e queriam subjulgar o povo eslavo e a russa e eles negociavam secretamente com Londres e Nova York enquanto estavam teoricamente no mesmo lado da União Soviética todas as narrativas são muito legais de ver é um filme propagandístico mas é um objeto de estudo para mim também é muito bom de ver como é que eles realmente se interpretavam e como é que funcionava a propaganda stalinista isso de objeto de estudo estava vendo hoje na lista de Schindler durante as gravações nos momentos mais constrangedores foi quando em um dos lugares da gravação lá não lembro onde eles estavam exatamente mas foi uma região onde os judeus foram muito perseguidos e massacrados e uma velhinha viu um dos figurantes com o soldado da SS e falou assim tomara mesmo que eles voltassem para nos proteger então no tempo da gravação desse filme uma velhinha conseguiu dizer uma frase dessa tomara que os nazistas voltem para nos proteger por mais além da tendência de desgostar disso é um estudo por que que essa velha disse isso é gramático do que que ela acha que precisa ser protegida por eles todo mundo preferia se entregar para os americanos ingleses do que para os soviéticos você é um prisioneiro de guerra soviético você é um inferno na terra o Solzenitz escreveu muito sobre isso os próprios alemães exatamente eles iam de avião para a França se entregar lá do que se entregar para os soviéticos eu gosto de filme de guerra sou um fã adoro quero sempre busco sempre que continuem fazendo filmes de guerra eu acho que essa que é a grande missão aqui hoje em dia acho que a gente está entrando num século que vai ter vários conflitos a gente está muito mais instável regionalmente globalmente falando vai ter vários conflitos aí então as guerras passadas ensinam como enfrentar as guerras futuras as dinâmicas são muito semelhantes e quem ganha quem perde tudo tem quase que uma lista de coisas certas e coisas erradas o que fazer em conflitos então eu vejo pelo lado mais de entretenimento eu vejo mais pelo lado família que muito tem referência com o que eu vivi com meu pai e tal em terceiro essa questão de aprendizado é como eu vejo agora pelo entretenimento que é o número um que continuem fazendo acho que e se puder botar dentro disso uma visão histórica ou de contexto de importância eu acho muito bacana porque toda a nossa civilização desde o início dela os conflitos eram muito maiores a verdade é que o volume de conflitos eram muito maiores indo para trás no tempo para trás no tempo você tinha milhões de tribos milhões de tribos aí elas foram se consolidando em cidades municípios e cada vez quanto mais consolidação as guerras ficam maiores só que os conflitos ficam menores e menos frequentes então é importante a gente saber eu vejo que é uma novidade muito grande sentir-se protegido pela lei entre aspas mas sentir-se protegido pela lei quando a maior parte dos nossos antepassados eram protegidos pela própria força eles não tinham segurança disso ah não agora o Estado o exército era o poder em última instância 200 anos atrás você andava com uma espada na banhinha todo mundo você saia de casa com uma espada na banhinha e se você era uma dama uma donzela você tinha alguém te acompanhando alguém com uma espada para fazer não tinha isso que polícia coletiva como a gente você não pode fazer isso comigo porque a lei não permite também tem essa agora agora está uma extensão dos poderes da lei uma proteção frágil uma proteção bem frágil proteção de quem não sabe se proteger e que nem quem não valoriza a sua auto proteção que acha que não deve se proteger que isso é ruim enfim você quer terceirizar a sua proteção exato crendo que aquele a quem você terceirizou realmente vai te proteger naquele momento em que você precisa já estamos saindo do assunto de filme de guerra entrando em política gente então esse já é o momento de encerrar então vamos manter a conversa no tiroteio que está mais segura está menos política com certeza mais segura a gente falar sobre as guerras do passado muito obrigado pela participação Luiz obrigado sempre um prazer uma alegria imensa Henrique Vitor e é isso gente um grande abraço para todos não deixem de se inscrever no canal compartilhar o vídeo e um grande abraço um grande abraço